Bom dia, para registrar, hoje é dia 9 de maio de 2023, o primeiro dia da nossa capacitação de PrEP que vamos fazer hoje, então terça-feira e quinta, com a presença da Denise Lotuf como a nossa principal facilitadora hoje, eu, Karina, psicóloga aqui do CRT e da ST AIDS, e Marcinha, aqui nosso apoio diagnóstico à distância e talvez ainda hoje com a gente, a coordenação da enfermagem, a Cristina Langkana, tá? Então hoje é um dia que a gente vai, é o primeiro dia da nossa capacitação, a gente super agradece que vocês chegaram cedo aqui na nossa reunião, vamos tentar deixar as câmaras abertas se possível, vamos ver se não travar, se não travar a gente depois muda as orientações e fecha, mas vamos tentar ficar na interação. Por que eu estou falando isso, esse bom dia e abram as câmaras? Porque, gente, a gente pediu para estar todo mundo junto, não é? Se fosse para a gente não interagir, a gente grava, morreu uma aula e passa para vocês. Na medida em que a gente está querendo interagir, então a gente está juntos aqui nesse momento, principalmente para conversar e para atender, para ouvir o comentário de vocês, ouvir as dúvidas, então é isso que é a graça desse momento que a gente agora usa o termo síncrono, né? Essa capacitação à distância, que é uma forma que ajuda a gente de estar junto, mas ao mesmo tempo todo mundo ligado na sua telinha, no seu celular, no seu computador, para quê? Para que a gente possa, nessas duas horinhas de encontro, interagir. Interagir e interagir como? Nesse grupo tão diverso, né? Vocês estão aqui com a gente, municípios, nesses 100 pontos, municípios que já implantaram a PREP, municípios que estão implantando, municípios que pensam em implantar, mas ainda não tomaram ainda nenhuma atitude nesse sentido. Então, nesses seis anos, nós temos essa diversidade, gente, já está com seis anos de janela, com bastante experiência, né? Que está aqui com a gente, eu acho que é bacana também reconhecer e chamar vocês, que têm muita experiência no atendimento e na implantação, para colocarem como vencer os seus desafios. Quando a gente começar a discutir, vocês tragam para quem está começando, é, de repente, uma chave, uma ideia, um insight de como superar as dificuldades que vão se apresentando, né? A PREP, então, é uma importante estratégia para a gente, a gente vai falar umas duas horas sobre isso, mas a gente espera que seja aproveitoso para vocês, não é da boca para fora, não. Se a gente está aqui fazendo esse esforço, vocês estão com o áudio, estão achando que o áudio está baixo, tem gente que está reclamando, desculpa. Vocês desculpem aqui a gente, porque a gente não, a gente está fazendo o nosso próprio apoio, tá? Então, a gente vai tentar levar no maior profissionalismo possível, tá? Bom, 9h39, estamos agora com 94 pontos, eu acho que agora vai entrar também o pessoal do GVE, que a gente pediu para entrar só com atraso, caso sobrasse algum ponto para a gente otimizar, muito bacana, e lamentamos não ter conseguido incluir todo mundo que queria estar nessa reunião com a gente, nessa capacitação com a gente. Então, ótimo que vocês estão aqui, e lamentamos que vamos talvez ter que refazer a nossa reunião com os demais que não conseguiram entrar nessa parada. ficamos muito surpresas, muito surpresas mesmo, com a demanda de vocês de estarem aqui com a gente, a gente não imaginava que essa capacitação tivesse toda essa demanda. Então, ok, beleza, vamos aproveitar no que a gente puder para estar juntos. Eu não sei se vocês que estão aí, todos sabem, mas essa dupla que está aqui, a Denise, que está aqui do meu lado, de frente que você está de perfil, olha lá. A Denise e... Somos uma dupla, trabalhamos na implementação dos serviços. A Denise é médica infectologista e atende PrEP aqui no CRT também. A gente está atendendo PrEP desde 2018, já antes até, no projeto Combina, começamos com pesquisa, e a partir daí a gente tem feito movimentos contínuos de implementação da PrEP no Estado. A gente vai um pouco falar sobre isso também, mas hoje nós vamos começar como? Como é que nós vamos trabalhar? Como é que a gente vai fazer com todo mundo junto aqui? A gente inverteu, na verdade. A gente ia começar falando do panorama, como é que estamos e tal, mas aí a gente conversou, né, Denise? E aí a gente vai fazer diferente essa conversa. Nós vamos começar do micro para o macro. Então, o que a gente está chamando de micro? O atendimento, o PCDT, o contato com o usuário, a condução do caso clínico, e depois a gente fala um pouco de município, gestão, ampliação, como é que a gente faz para implementar a PrEP no município da gente, ok? Bom, então, está dada a largada, vamos começar. Eu vou só colocar novamente aqui a lista de presença no chat. E olha, vamos fazer o seguinte, você vai ver que isso aqui vai ser uma conversa, tá? Quando vocês quiserem falar, por favor, venham aqui nas reações e levantem a mão, levantem a mão, tá? Para a gente saber que vocês estão querendo falar com a gente. Aí a gente vai dar a palavra ou você também que não tem fala, não tem microfone, tá? Escreve no chat que a Marcinha está aqui a postos para ver as questões e interromper eventualmente a gente, se for importante. e a gente vai fazendo assim, tá? Então, não deixe de perguntar a sua dúvida, a sua dificuldade e se a gente vai, a gente respondendo ou alguém aí junto com a gente que tem uma dica para dar para superar a dificuldade apresentada, ok? É isso. Essas são as regras do jogo hoje. Levanta a mão aqui na reação e a gente vai dando a palavra sempre que possível fazendo essa dinâmica. Nós não temos um programa rígido, opa, peraí que aconteceu alguma coisa, um programa rígido hoje, assim, no sentido de acelerar o processo. Eu combinei com a Denise, nós vamos fazer um bate-bola aqui, uma conversa, tá? E vocês vão ver, dessa forma a gente vai num ritmo mais informal e na quinta-feira o que não puder ser abordado hoje será abordado na quinta-feira. Na quinta-feira a Cristina vai estar com a gente falando sobre o papel da enfermagem, na condução da PrEP. Vamos gravar essa reunião, sim. Não sei se ela ficará disponível, de que forma ela poderá ficar disponível ainda, mas ela está sendo gravada desde este momento. Bom dia de novo, bem-vindos, bem-vindas, estamos muito animados aqui do nosso lado, da coordenação estadual. Vou passar a palavra para a Denise, tá? Deixa eu só colocar a sua apresentação, que vai conduzir, vai dar um panorama para a gente. Deixa eu só abrir. É fácil. Só sei que vocês estão enxergando, será que vocês estão vendo a gente? A apresentação, vocês estão vendo? Cadê a Marcia? Marcia, Marcia, está tudo ok? Está tudo ok, pode continuar. Vamos lá. Então, boa dia. Você pode dar um clique ali. Um pouquinho, ó. Vou passar, Karine. Olha o problema. Ok. Então, bom dia para todo mundo. Então, a gente vai falar do novo PCDT de PrEP, e PrEP sobre demanda. Primeiro, a gente vai pontuar que a gente está fazendo 40 anos de programa, nós aqui e vocês todos aí. 40 anos é muito tempo, né? E a gente tem que continuar animado, né? Eu vou começar mostrando um gráfico, tá? Porque, para a gente pontuar algumas questões, né? Esse gráfico aqui é de casos de HIV, né? Não é de AIDS, de infecção HIV. Vamos fixar aqui na linha azul, que é de homens, né? Porque vermelhos são as mulheres, que é mais ou menos constante, de 2010 a 2021. E o que a gente vê aqui, né? É uma linha crescente, né? De novas infecções HIV, né? Um cume aqui de 44. E a gente vinha discutindo isso há uns anos atrás, que a gente estava falhando com a prevenção, né? Porque, mesmo a gente conhecendo as formas de transmissão e tudo, a gente não conseguia diminuir os números de novas infecções, né? E eu estou falando que a gente já tinha, né? O teste, o teste rápido, a importância, já tinha esse conhecimento da importância de fazer teste para todo mundo, quanto antes. A questão da PEP, desde 2010 a gente faz PEP. O tratamento como prevenção, desde 2013, já estava sendo dado. E, realmente, a gente não estava conseguindo dar conta. A gente não tinha nem um estacionamento da epidemia. Estava um aumento mesmo. E, a partir de um certo momento, lá para 2017, começou a cair o número de novas infecções de uma maneira importante. Apesar da pandemia que houve aqui, a gente já tinha essa ideia de queda que vem se mostrando, às vezes, de 44% para 29%. Então, a gente vê aqui a importância da PEP, né? A PEP está dentro do... Eu não vou falar do básico, depois a Karina talvez retorne um pouco, mas a PEP está dentro da prevenção combinada, né? Para além do preservativo da PEP, tratamento por prevenção, tratamento de ST, as vacinas, enfim. E é uma estratégia que fez diferença, né? Isso no mundo todo a gente tem dados. E aí, eu acho legal começar trazendo dados de São Paulo, porque eu sei que ainda existem muitas dúvidas, as pessoas têm ainda recebições. Então, eu tenho que começar dizendo que é uma estratégia importante, ela não toma espaço de nenhuma outra, né? A ideia é a prevenção combinada mesmo. E o que a gente quer mostrar para vocês, que a PEP pode ser feita de uma maneira tranquila, desde que foi lançada a primeira PCDT, era muito complexa e a gente foi aprendendo, né? Eu acho que a gente está aprendendo o tempo inteiro, é uma coisa nova ainda, né? E por isso que é importante a gente estar sempre conversando, trocando de ideia, mas o que eu quero deixar claro, né? É que a PEP é uma estratégia muito, muito, muito importante mesmo. Então, que todo mundo tem que ficar atento e batalhar para poder implementar nos serviços. Eu acho que você podia comentar de que forma que ela é importante, né? Você mostrou dados da vigilância epidemiológica e talvez comentar um pouco, Denise, esse impacto que tem mesmo na epidemia, né? Porque quando a gente fala importante, parece que já tem evidências mesmo de que isso ajuda a controlar essa transmissão do HIV, não é? Não, isso, por exemplo, nos Estados Unidos ela foi aprovada em 2012, né? E em outros países foi nessa... Na OMS foi em 2015. Mas, assim, já com vários dados de cidades, com queda realmente no número de novas infecções, né? Então, era uma coisa clara que a gente vinha perdendo espaço, né? Quer dizer, só falar de preservativo, a PEP, enfim, tudo que a gente tinha, né? Não estava dando conta, né? E quando entrou a PREP, a gente vê que realmente ela é uma estratégia importante, né? Então, é uma coisa... Enfim, todo mundo pode falar, não, é muito medicamento para prevenção, mas vocês vejam que os carros-chefes, né? A PEP é com medicamento, o tratamento como prevenção é medicamento e a própria PREP. Mas é o que a gente está conseguindo para conseguir reduzir o número de novas infecções. Então, é muito importante. Então, 40 anos de epidemia, né? 40 anos. É no começo só a camisinha, você tem que pensar no cansaço que isso provoca, internet e prevenção, quanto mais estratégias disponíveis, né? Melhor, 40 anos usando camisinha por toda uma geração. E toda uma questão da diversidade das pessoas, né? Acho que tem a questão do cansaço que a Karina falou, e as pessoas são muito diferentes, né? E, assim, tem momentos de vida também. Então, não é assim, a camisinha continua aí, a mandala é inteirinha, né? Todos os pedaços são importantes. E o preservativo continua sendo importante. Mas, muitas vezes, a pessoa não consegue usar em todos os momentos, e aí, sim, você tem que ter uma estratégia, que é de uma fase da vida da pessoa, também, não é para a vida toda. Enfim. Então, eu vou fazer um resumo, depois vocês vão ficar com essa apresentação, que acho que vai facilitar a vida de vocês, do PCDT de PREP, nessa atualização que foi feita, que foi lançada em setembro do ano passado, e, logo depois, em seguida, em dezembro do ano passado também, foi lançada uma nota técnica com algumas atualizações do PCDT e também trazendo a PREP sobre demanda. Ok, acho que você está falando muito rápido, será? Ixi! Fica tranquila, nós não estamos com o horário... Vamos lá, vai tranquila, vai tranquila. Ah, desculpa, Júlio. Vou tentar falar mais devagar. Bom, esse já é um slide muito importante, que a gente já estava no PCDT de 2022. A recomendação agora inclui adultos e adolescentes a partir de 15 anos. Isso foi uma novidade, apesar de constar na bula do medicamento a partir dos 15 anos, a gente não tinha ainda isso estabelecido nos serviços. Então, pessoas sexualmente ativas, com risco aumentar de adquirir infecção pelo HIV, têm indicação de PREP. No primeiro PCDT, quem lembra, quem está desde o começo, o livro era focado em cima daquele nosso gráfico de prevalência do HIV. No Brasil, a gente tem uma epidemia concentrada e uma prevalência maior em homens que fazem sexo com homens, em população trans, usuários de droga, profissionais do sexo. Então, era focado nesse grupo. E a gente foi vendo que, assim, o HIV pode afetar qualquer pessoa, em qualquer idade. Pessoa que tem vida sexualmente ativa, está exposta ao HIV. E tem muito hétero, tanto homem como mulher, que se expõe. Em determinado momento de vida, está vulnerável. E a gente cansou de ouvir a história de uma mulher chegar no serviço, mentir que era profissional do sexo para receber PREP. Então, isso não faz sentido. A gente tem que ter essa coisa clara. A PREP é para quem precisa. É um momento de vida que a pessoa realmente está se expondo mais. Então, ela tem que ter essa possibilidade de proteção. Eu acho que isso é a primeira coisa para deixar claro. Os critérios de exclusão. Então, quem é que não pode usar a PREP? Todo mundo sabe que a PREP é feita com tenofovia, entrestabina. O tenofovia é um medicamento que pode ter problema renal. Então, quem tem algum problema sério, assim, de rim, quer dizer, o clínice da creatinina abaixo de 60, seria o caso, não deve usar a PREP oral com esse tipo de medicamento. E, logicamente, quem tem resultado HIV positivo, óbvio, quem tem HIV positivo tem que indicar para o tratamento. Vocês vejam que a PREP é até uma porta para a pessoa buscar testagem, buscar se cuidar. Com relação à interação medicamentosa, a gente sabe que não tem grandes preocupações a respeito disso. De novo, lembrar do tenofovia, que é um medicamento que pode afetar o rim. Então, o uso de anti-inflamatório, todo mundo sabe que não é legal você usar por um tempo prolongado, muitas vezes, por conta da questão renal. É, basicamente, isso que você deve evitar, essa interação. Tem na página 38 do PCDT uma lista de medicamentos que são assim, só para ter cautela. Não tem uma coisa assim, olha, não pode usar com o tenofovia, intracitabina. E com relação a eventos adversos, eles são muito leves, são transitórios, geralmente, de início, né? E depois eles costumam desaparecer espontaneamente. Alguns dados importantes, né? Quando a gente está falando de PREP para mulheres, lembrar que a PREP, ela não afeta a eficácia dos contraceptivos hormonais. Então, se a mulher estiver usando qualquer método anticonceptivo, não vai ter problema ela usar a PREP. Da mesma maneira, se a mulher pretender engravidar, né? Então, isso é clássico, né? Casar o soro diferente, que o marido é positivo e a mulher é negativa. Independente do I igual a I, que a gente sabe que funciona, eu sempre reforço isso, ninguém tem dúvida, a pessoa indetectável não transmite a infecção. No entanto, se a mulher quiser ter uma proteção a mais e baseada nela mesmo, né? sem depender da adesão do marido, ela pode fazer a PREP pretendendo engravidar, então, no período pré-concepcional, durante a gestação e na amamentação, usar a PREP com segurança. Para ela... A gente falou um monte de coisa na corrida e tem gente... Vamos lembrar, né? Talvez, se a gente tiver... Se a gente tiver... Correndo muito, vocês podem dar um toque para a gente. Mas acho que seria legal resumir, então, fazer um resumo, Denise, da questão, por exemplo, dos critérios que a gente apresenta, né? Porque a gente está apresentando critérios aqui, mas precisa fazer uma seleção das pessoas que querem PREP? Não, assim, as pessoas... Geralmente, as pessoas é que buscam ou então o serviço também tem que ter essa postura, né? Mais ativa. A pessoa veio fazer um teste. Lógico, sempre se levanta a questão da vulnerabilidade da pessoa e oferecer. Infelizmente, ainda, tem pessoas que não sabem o que é a PEP, imagina, de 2010, né? A PEP sexual, né? A PEP é muito mais antiga que isso. Mas... E PREP também tem muita desinformação. Então, o serviço tem esse papel, né? De dar essa informação, mas... Enfim, e as mídias como um todo, a sociedade como um todo tem que falar sobre isso, né? Então, a gente sabe que existe ainda pessoas que não entendem, né? Então, aí criticam. Ah, você vai gastar dinheiro ou a pessoa deixar de usar preservativo. E aí, a gente sabe da questão das pessoas, como é complicado, né? Acho que cada um tem um pecadinho, assim, que é difícil. Você sabe que não é legal de fazer, você acaba fazendo, por mais que você tenha consciência. Então, entender a dificuldade das pessoas. Então, sempre falar e se a pessoa realmente, ela está se expondo, não está conseguindo usar preservativo de uma maneira consistente, ela tem indicação. tanto pode ser mulher, como homem, como adolescente, a partir de 15 anos e por aí vai. É, mas é interessante que quando você cita, por exemplo, as pessoas que têm relações com pessoas vivendo com HIV, já é uma outra ideia, né? É um outro tipo de vulnerabilidade que, às vezes, dá esse conflito na cabeça das pessoas. Quer dizer, se, e igual a isso, quer dizer, se eu estou me tratando e, portanto, se eu estou com a carga viral detectável eu não transmito, ainda assim, essa pessoa com quem eu me relaciono tem indicação ou tem, está prevista para que ela também possa tomar pré como uma, dá uma documentada nisso, Deliria. Então, porque é o seguinte, a gente, eu não sei, a gente deve estar com um número diverso de pessoas de várias profissões e locais, então, assim, quem trabalha com HIV, tem essa experiência, né? O medicamento até hoje, o HIV, hoje a gente está num momento super bom da epidemia, controlando bastante, a infecção daquelas pessoas que estão no serviço, né? Mas ele depende do uso do medicamento. Então, se a pessoa parar de usar ou usar irregularmente, ela pode ficar resistente e pode, né? A carga viral subir e aí ela pode transmitir. Então, o HIV igual a HIV depende da adesão da pessoa, né? Então, isso é muito importante, né? Porque, se não, lá, está tomando remédio mais ou menos, então, está dado, está indetectável, não transmite. Então, não é assim. Então, a gente sabe, a gente tem vários casais que colocam isso. Não, o meu parceiro é negativo, ele toma o remédio direitinho, mas eu quero ter a minha possibilidade de transmissão, não ficar dependendo da adesão dele, né? Porque, assim, ele pode dizer que toma direito, mas, de repente, ele pode, sei lá, ter uma depressão, ficar 15 dias sem tomar, a carga viral vai subir e pode transmitir. Então, acho que essa, ficou claro, Karina? Você quer? Ficou, não, eu estou aqui, eu estou com questões técnicas aqui, como eu não estou visualizando, eu, nesse momento, o chat, eu estou aqui, Marcinha, perguntando, Marcinha, temos que parar? Tem alguma questão no chat relacionada, com isso? Como é que está? Então, o pessoal de Cruzeiro está perguntando para a Denise se nem os hormônios estrogênicos também não dão, não tem problema de tomar com a pressa. Ah, isso vai chegar lá mais para frente, beleza, nós vamos chegar lá, mas acho que agora que a gente está falando bastante de critérios, né? E de um medo muito grande que as pessoas têm com relação a efeitos adversos aí que a Denise pontuou, mas nós vamos chegar lá nas interações. Então, Marcinha, de vez em quando pode interromper a gente que eu não estou conseguindo visualizar o chat aqui, nem estou vendo se alguém está com a mão levantada, tá? Ok, pode deixar. Qualquer coisa, interrompe. E reclamar também se eu estou falando rápido. É, e se ela falar muito rápido, por favor, gente, me ajudem, me ajudem. é treino de congresso, isso, você sabe que médico fala em cinco segundos, quilômetros de palavras, quilômetros, e nós temos duas horas aqui para conversar e assimilar, né? O que a gente está aprendendo. Vamos lá. Então, o pessoal de Cruzeiro aí que está ansioso, então, essa última figura aqui, não existe contraindicação ou uso concomitante da PrEP com os hormônios usados por pessoas trans. Aqui eu estou falando da PrEP contínua, né? Depois, quando a gente entrar na PrEP sob demanda, vocês vão ver que isso é diferente. Dá uma explicada só geral, porque tem gente que está chegando, Denise, eu não sei da familiaridade, a gente tem desde pessoas que atendem e gente que está PrEP contínua, PrEP demanda. Eu não entrei nessa questão, porque PrEP é profilaxia pré-exposição, tem PrEP oral, tem anel vaginal, tem PrEP injetável, tem várias opções, né? Nós estamos falando de PrEP oral com tendofovia e tristabina. Ela pode ser contínua, a pessoa tomar todo dia, nós vamos desmiuçar bastante isso, e tem a nova modalidade da PrEP sob demanda, que a pessoa vai tomar quatro comprimidos em volta da relação sexual. Então, nós vamos explicar isso direitinho, então vamos começar com PrEP contínua. PrEP contínua, para a questão de... Isso é importante, né? Estar frisando, porque tem uns anos atrás, alguns estudos pequenos mostraram que podia ter interação, né? Dos hormônios que as pessoas trans fazem uso, diminuindo o efeito da PrEP. E a gente já tem dificuldade de pessoa trans buscar a PrEP, né? E ainda elas tinham conhecimento disso, então era mais uma angústia para elas. E agora já, nós temos, ainda bem que as coisas são rápidas, né? Temos novos estudos que mostraram que é seguro, não tem problema a pessoa usar o hormônio, a pessoa trans, desde que ela faça a PrEP contínua, tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso. Então, teve algumas novidades, né? Nessa nota técnica, além de falar de PrEP sob demanda, né? Que saiu em dezembro, né? Falando, por exemplo, da quantidade mínima de comprimidos para ter eficácia. Então, vocês vão ver aqui como os homens são soltudos, né? Os estudos com homens cis, né? E mulheres trans, né? Mostraram que quatro doses semanais são suficientes para a proteção. Então, isso é legal a pessoa saber, porque, por exemplo, ela perder um dia não é uma catástrofe, ela toma de novo no outro dia. Não é legal você ficar perdendo direto, né? Porque aí você perde a proteção. Já para mulheres cis e homens trans, tem que tomar seis vezes por semana. Eu vou ver se vocês não vão botar um set, que você vê que vai ficar sempre essa questão de dois e set entre homens e mulheres. Mas acho que deu para fixar. E o tempo necessário para a proteção, né? Então, de novo, o homem é privilegiado. Se o homem conseguir, né? Os homens cis e as mulheres trans tomarem duas horas antes da relação sexual, né? e depois manter, tomar dois comprimidos, porque eu falo que o número dois é, né? E depois manter por dois dias, ela vai ter proteção daquela, já quase que imediata, né? Não é imediata, porque a pessoa tem que tomar pelo menos duas horas antes, é de 24 a duas horas antes. Por que isso, né? Acho importante vocês entenderem muito bem para poder explicar para as pessoas, né? Então, você pode explicar assim, olha, você sabe que a proflaxia pós-exposição, a pessoa teve uma exposição de risco, não estava com nenhum medicamento circulando, ela tem até 72 horas para buscar a proteção e vai ter que tomar três comprimidos durante 28 dias. Isso é uma coisa. Se você quer ter uma proteção antes, né? Imediata daquela relação, né? Você tem que estar com droga circulando no sangue. Então, por isso, tem que tomar pelo menos duas horas antes da relação dois comprimidos, uma dose aumentada, né? Então, a gente tem que entender isso para poder explicar. Então, homens cis e mulheres trans... Nós estamos falando de pessoas que nasceram com um corpo biológico masculino, com pênis, né? E podem ter feito uma transição de gênero, uma mudança, mas nós estamos falando desse corpo, não é isso? Quando você fala homens cis e mulheres trans, é assim, na origem, né? Nós estamos falando deste corpo, quer dizer, nós estamos falando da relação de um corpo com essa droga que vai entrar no organismo e vai se alojar nos tecidos me protegendo, protegendo a pessoa da infecção do HIV. Só para deixar claro, porque a gente pode entender... Às vezes, fala muito esses termos, dá uma confusão na cabeça. Mulher trans, homem cis, mulher trans, às vezes, para muita gente ainda dá um nó. E no caso das mulheres cis, quer dizer, o que é mulher cis? Mulher nasceu com o corpo feminino e é como ela se sente, né? Então, as mulheres cis e os homens trans que são. Nasceu com o corpo feminino, mas se sente... Você tem uma vagina ali, né? É um corpo que nasce com uma vagina. Mas se sente como homem, são os homens trans. Então, quer dizer, acho que também é tranquilo eu te entender, né? O homem trans, biologicamente, ele tem o corpo de uma mulher, né? Os hormônios, a vagina, enfim, né? E aí, para você ter uma... Começar a ter efeito a prévia, tem que tomar medicamento por sete dias. Isso já melhorou. Quem acompanhou anteriormente, a ideia era tomar por 20 dias. A gente está falando que talvez é que demora mais para chegar a medicação no tecido da vagina. A vagina tem uma absorção pior do medicamento, né? No sexo anal, você tem um resultado melhor. Eu acho que só para deixar claro que o remédio não tem preconceito de gênero. Não, não, não. Então, é só para a gente colocar esses caminhos que tem o corpo biológico da gente, né? É verdade. Bom, e outra coisa importante, interromper, não esquecer, essas datas são importantes para a pessoa poder lidar lá com a sua prevenção. Então, de novo, homens cis ou mulheres trans, sem uso de estradiol, tá? Então, aqui é uma coisa importante. Aí, para você ter proteção, você vai ter que tomar dois dias após a última exposição de risco, tá? Então, toma dois dias, já tem a proteção. No caso de mulheres cis ou homens trans, são sete dias. Ou seja, a gente repete esse número dois e sete. Então, vamos... Não, não precisa voltar, não, né? Depois, se precisar, a gente volta. O quê? Não, não. 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 É, talvez assim, quem esteja ouvindo pela primeira vez fique meio confuso, mas depois vocês vão vendo que é uma coisa... Oi, fale. O pessoal está na dúvida o que é PrEP contínua e PrEP sob demanda. Ah, mas eu vou falar agora, ó. Chegou. Faz essa pergunta novamente, ó. A PrEP contínua, né? Nasceu, né? A primeira PrEP disponível, né? Na verdade, é aquela ideia do anticoncepcional, né? Do comprimido tomado todos os dias, né? Acho que a gente tem... Esse que é o conceito básico do contínuo, né? Mas eu vou me proteger da HIV tomando um comprimido todos os dias. É que aí depois você já falou que podia, que dá pra dar uma escapadinha, que não vai... Mas o conceito dela é esse, não é, Denise? É que eu vou tomar todos os dias um comprimido, independente de eu ter relação sexual ou não, e meu corpo vai ficar protegido contra a infecção do HIV, não é isso? É isso. Por isso que ela é contínua, ela é nessa linha mesmo. Se ela... Foi aí que eu estava dizendo. Em 2012 foi aprovado os quadros unidos, depois de um estudo, o IPREX, que mostrou, né, que homens que fazem sexo com homens e mulheres trans, tomando diariamente o comprimido, tiveram proteção, né? Depois outros estudos, agora que eu vou entrar, que isso é importante, testaram modalidades diferentes, porque é isso. Quando a gente fala em combinado, a gente se anima, né? Quanto mais opção a gente tem, melhor. Então, lá na França, no Canadá, eles fizeram um estudo chamado hiper-gay, que foi um estudo comparando a PrEP sob demanda, que eu vou explicar detalhadamente para vocês, com placebo. Então, a pessoa fazia esse esquema de quatro comprimidos em volta da relação sexual ou tomava placebo. Isso mostrou uma eficácia de 86%, mesmo usando placebo, as pessoas, né, têm uma eficácia interessante. Depois, eles abriram o estudo, que a gente sabe disso, né? Quando tem placebo, a pessoa fica meio desanimada, né? Se a criança está tomando ou não, acaba que a adesão costuma ser pior. Aí, a eficácia foi de 97%. Agora, mesmo assim, lá na França, a gente tem uma pessoa, o professor Molina, que ele é super conhecido, é uma... Uma sumidade. Uma sumidade da PrEP. Eles bolaram um estudo chamado Prevenir, que é de implementação, né? Na França toda, e eu vou trazer os dados para vocês. Que esse estudo, Prevenir, ele foi publicado ano passado na revista Lancet. Então, o que... Eu vou ter deixado aqui direito. Oi? Tem gente com microfone aberto, pessoal. Fecha o microfone, por favor. Mas, se quiser falar, levanta a mão, né? Bom, então, o estudo Prevenir, ele foi observacional, né? Com 3 mil usuários. Na verdade, é um estudo aberto, mas entrou 98,7% de HSH. Então, ficou um estudo, basicamente, de homens que fazem sexos com homens. Ele era aberto a outras populações, mas... Não teve procura. A média de segmento foi de quase 2 anos, 22 meses, e a média de idade era de 36 anos. E tinha gente que já tinha, que era vinge de PrEP, né? PrEP naívo, 44% nunca tinham usado PrEP na vida, e 56% já tinham usado PrEP na vida. E aí, as pessoas escolhiam se queriam PrEP sob demanda, ou PrEP contínua. Mas ficou pareado, 50,5% escolheram PrEP diária e 49,5% escolheram PrEP sob demanda. E depois desses 2 anos, o que aconteceu? Houve 6 infecções, 3 em cada braço, né? E dessas 6 infecções, nenhuma foi pela questão do medicamento. Todas as pessoas haviam descontinuado a PrEP. Então, o erro, né, não foi eficácia da estratégia, nem de uma, nem de outra. foi o problema da pessoa. Isso é o que a gente sabe que normalmente acontece na PrEP. Até bem, extremamente eficaz, mas depende do uso correto. Que é uma coisa muito óbvia, né? Mas que a gente tem sempre que lembrar, né? E aí, entra a gente, eu acho também, né? Eu acho que eu queria só fazer esse pequeno, assim, lembrete pra gente. Tem aspectos da adesão que estão relacionados com o próprio jeito da pessoa ser, mas tem vários outros aspectos que estão relacionados com a gente, nosso serviço, as possibilidades de atendimento, as orientações, não é? Canais pra tirar dúvida. Então, acho que vocês já podem ir anotando na caderneta, quer dizer, quais são os aspectos, né? Minha pergunta pra vocês, né? Quais são os aspectos hoje na sua unidade, no seu atendimento que favorecem adesão e que dificultam a adesão, né? Não, isso é importante o que a gente está falando, porque a gente sabe que, acho que a gente vai trazer um pouco de número, né? Muita gente inicia a PrEP, muita gente descontinua a PrEP. E a gente, inicialmente, falava, ah, não, isso é normal, a pessoa desiste, sei lá, uma parceria fixa. E hoje a gente já está com uma preocupação de tentar entender melhor quem são as pessoas que descontinuam, né? Porque você vê, né? Um estudo com 3 mil pessoas, teve 6 infecções nas pessoas que descontinuaram. Será que todas elas, o que aconteceu, né? Porque, assim, não foi que elas mudaram de vida, porque elas se contaminaram, né? Então, realmente, pode ser uma coisa da pessoa, da família, social, mental, emocional, mas pode ser uma questão institucional mesmo, né? Ele não teve tempo de ir no serviço, não tinha dinheiro para ir no serviço, e por aí vai, né? Bom, desde esse estudo, então, a gente depois pode voltar a falar sobre isso. Lógico, aconteceram outras infecções, 39 casos de hepatite C, que a gente tem visto também acontecer, dois casos de hepatite B, um caso de hepatite A, um caso de hepatite E. Quatro pessoas que continuaram por eventos adversos, que a gente acha estranho, aqui é muito incomum a gente ver alguém que desiste por eventos adversos, mas nesse estudo aconteceu. E aí, gente, você veja que eles foram bem seguros, teve o primeiro estudo que já mostrou o sucesso, e aí o Prevenir veio sedimentar essa possibilidade de PrEP sob demanda, né? Então, hoje, quer dizer, o Brasil assumiu agora o ano passado, em dezembro, a OMS assumiu um pouco antes, as pessoas estão assumindo a PrEP sob demanda como uma possibilidade, né? O Guia americano, já tem um tempo, ele coloca, mas só para a população HSH, homens que fazem sexo com homens, que foi onde os estudos aconteceram, na população que o estudo aconteceu, né? Mas, o Guia europeu, que é um guia super importante, o Guia britânico, a própria Organização Mundial de Saúde, e alguns países importantes, entre eles a gente, que é o mais importante, entendeu uma coisa que vocês vão acompanhar comigo. Se a PrEP, né, funciona, PrEP sob demanda, agora nós estamos falando de PrEP sob demanda, se ela funciona em homens que fazem sexo com homens, né? Que tem basicamente a relação anal envolvida, que é a relação de maior risco, ela certamente vai proteger em relação à relação vaginal, os homens, né? Então, então, homens cis, o que é homens cis? E, de novo, nasceu com a genitália, enfim, com os cromossomos, sei lá, como homem, e se sente assim, né? Então, os homens cis, em geral, então, o que eu estou dizendo? Então, a PrEP sob demanda pode ser usada por hétero? Pode, né? Em pessoas trans, designadas com sexo masculino a nascer, né? Que são as mulheres trans, agora, quem entra aí o pessoal de cruzeiro, que estava atento, que não esteja em uso de hormônios a base cladiol. Por que isso, gente? Porque não tem estudo. O estudo foi feito em quem não usava hormônio. Então, a gente não pode... Então, a PrEP sob demanda, ela só pode ser dada para homens, então, a mulher esquece, não tem PrEP sob demanda. E as mulheres trans, não podem estar usando hormônio a base cladiol, que aí a gente não sabe se vai interferir ou não, né? Mas isso, assim, quem não pode, tem a PrEP contínua. Então, é uma coisa que não é uma... A gente tem opção, né? Isso está claro para vocês, pessoal? Como é que está aí, Marcinha, a temperatura? Ah, o pessoal está devagar aqui. As dúvidas são mais básicas, mais laterais ainda. Mas vai continuando aí, Então, vamos parar um pouquinho. Se as dúvidas estão mais para trás, nós não vamos para frente, não. Nós não vamos para frente, porque a nossa ideia aqui é atender essas questões e a gente deixar bem claro para que a gente possa avançar com um passo seguro. Manda ver aí, qual é a pergunta? Não, eu acho que a Denise podia falar de novo, um comparativo, falando as duas coisas, sobre PrEP sob demanda e PrEP contínua. as pessoas têm um pouco de dúvida, tanto que elas estão perguntando também se tem um período de descanso para o medicamento. Então, eu acho que você devia falar de novo o que seria a PrEP contínua e a PrEP sob demanda para clarear um pouquinho mais. Eu acho que eu vou falar do jeito de psicologuês aqui. Vou falar um psicologuês. Eu acho que a gente tem que voltar atrás e lembrar, então, que aqui a gente está falando da possibilidade, talvez porque isso vai clareando na mente da gente. A gente tem pessoas que estão muito vulneráveis sexualmente, têm relações com frequência, com um número aumentado de parceiros e regularmente na vida. Então, a gente está falando de pessoas que no padrão do comportamento sexual brasileiro é um conjunto de pessoas que têm mais relações com mais pessoas mais frequentemente. E aí vai variar muito. Tem gente que transa mais só no final de semana, tem gente que transa todas as semanas, tem gente que trabalha com sexo. Enfim, tem de tudo nessa vida do comportamento sexual. Eu acho que estou tentando resgatar isso porque estou falando das pessoas que escolhem uma forma de se prevenir. Quando eu transgo com mais pessoas, eu me sinto mais vulnerável e posso não conseguir usar a camisinha sempre ou porque o álcool, por isso, não importa, não importa a razão. Mas se eu não consigo, se eu gostaria de ter mais proteção, mesmo usando preservativo, hoje, então, eu tenho a PrEP, que é a Prevenção com Medicamento. É isso, né? Você me dá um corrigindo. Então, eu tenho essa escolha. Mas o que a Denise está dizendo é que eu tenho duas formas de usar esse medicamento. Uma forma, como eu estava dizendo, que é naquela base, como a da base da pílula anticoncepcional, que eu tenho que tomar todo dia um comprimido. Independente se eu estou transando ou não, eu falo, vou me prevenir com medicamento. Pá, 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 pá. Todo dia, medicamento. E a Denise estava apontando que, então, esse todo dia com medicamento serve para todo mundo que quer se proteger do HIV, né? Com medicamento. Aí a Denise estava dizendo assim, ó, mas tem um outro jeito que eles estão desenvolvendo, que a gente chama sob demanda, para um esquema onde, por exemplo, eu transo só no final de semana, ou eu transo um final de semana por mês, numa situação com mais gente, e eu tenho alguma noção, eu consigo meio que planejar isso. Então, tem algumas pessoas que preferem isso. Aí a Denise disse, ó, mas não adianta, mulher que prefere isso não pode. Corpos, né? Porque corpos, mulheres, mulheres, homens trans e mulheres não vão poder usar isso, porque a gente não tem estudo mostrando que isso funciona. Agora, os homens, sim, têm essa escolha. Ele pode tanto tomar todo dia, quanto ele pode tomar em função da transa que vai aparecer, não é? Eu acho que assim fica um pouco mais claro. Quer dizer, e aí ela está dizendo, ó, tem mais uma restrição, infelizmente, né? Que uma mulher trans que esteja usando hormônio também não tem dados de pesquisa, um dado científico mostrando que tudo bem que ela pode tomar PrEP, assim, eventualmente, com uma relação, né? Para ela vai ser melhor tomar todo dia mesmo, que para ela pode, não pode, pode acontecer de não funcionar, a gente não pode garantir isso. Falei correto? Corretíssimo. O que você achou, Marcinho? Ficou claro? Eu acho que ficou. Tem gente fazendo perguntas. São Vicente está levantada, abaixou, e o SMS também. Vocês não querem falar, pessoal? Já tirou a dúvida? É que tem gente com a mão levantada que a gente não está vendo que a Marcinha está ajudando a gente. Então, é São Vicente e é SMS, não sei da onde. Eles querem falar agora? Eles estavam com a mão levantada. Só se já clareou a dúvida e eles abaixaram a mão, então. É, já, já, acho que já esclareceu. Já? Já, já esclareceu. Obrigada. Valeu. Nesse esquema, hein, pessoal? Fique em cima da gente. Não deixa dar um passo para frente se vocês ficarem para trás, hein? Então, agora a gente vai falar bastante da PrEP sob demanda, né? Então, a medicação é a mesma, né? O tenofobico entre a cistabina, um comprimido só, né? Tem esses dois medicamentos. E na PrEP sob demanda, qual é a ideia? Tem que usar de duas a vinte e quatro horas antes dois comprimidos. Então, aquilo que eu falei. A pessoa, na hora da relação sexual, tem que estar com droga circulando, né? E manter, né? Para se for só aquela relação, manter mais vinte e quatro, quarenta e oito horas, né? Manter o comprimido. Então, você está dizendo que a PrEP sob demanda tem que ter planejamento, né? Isso. Nós vamos falar disso. Tem que ter planejamento. Então, aquele esqueminha bonitinho. Então, dois comprimidos de duas a vinte e quatro horas antes da relação sexual, né? E depois manter mais vinte e quatro horas, mais vinte e quatro horas. Então, por isso que a gente fala, envolve, cada relação sexual envolve quatro comprimidos. Agora, vamos esclarecendo mais ainda. Se as relações continuarem, né? Então, se a pessoa se animou ali, enfim, vai continuar tendo relação, é simples. É só ir mantendo um comprimido por dia, né? É tranquilo. Você vai mantendo um por dia. Se eu tiver um intervalo de pelo menos um dia, né? Porque quando a gente fala de PrEP sob demanda há muito tempo, a gente tinha muitas dúvidas, né? Então, hoje já está vendo de uma maneira bem mais simplificada. Então, para a gente não sofrer. Se tem um dia que a pessoa ficou sem remédio, ela sempre volta com dor de comprimido. Isso aí facilita muito. Você está entendendo isso? Para explicar para a pessoa, entendeu? Porque a pessoa tem que ter... E vou falar para vocês, né? Para ficar até fácil vocês correlacionar. Na época da pandemia, muita gente esperta, né? Que lendo na internet, enfim, conhecia a PrEP sob demanda. Como eles estavam transando menos, eles usaram a PrEP sob demanda, né? Então, assim, a informação é fundamental para você ter segurança. Então, assim, se você fez um esqueminha de quatro comprimidos, mas legal, vai continuar transando, mantenha um comprimido, né? Se você parou um dia, volta sempre o dois, duas horas antes, tá? Fica com essa ideia. Denise, posso te interromper? Tem gente com a mão levantada. É a Joelma, a Barsana? Pode falar. Pode falar, Joelma. Boa tarde a todos. Eu sou a... Bom dia, Aida. Eu sou uma... Patente social que não sai de ferrar. E eu fiquei com uma dúvida. Não sei se eu entendi bem, mas eu queria saber se a PrEP vai ser liberada para todos os públicos ou se continua com aquele público alto. Tá. É importante. Todo o público nesse espectro que eu falei. Quer dizer, para homens cis e mulheres trans que não estejam usando hormônio. Não, mas acho que ela está falando mais amplamente, né? Eu entendi que a tua dúvida tem a ver com quem é que pode usar PrEP, porque lá atrás a gente fazia muito essa história do critério, selecionava, e eu acho que isso caiu por terra, pessoal. Essa história de... Lembra? Parecia aquele lance da PrEP, também você tinha que fazer milhões de perguntas e se faz assim, se faz assado, se faz sexo anal, se é passivo, se é ativo, quantos parceiros... Isso é importante? É importante a gente conversar sobre gestão de risco, mas não como... Não é a gente que hoje vai, por exemplo, triar. Ah, não, você pode tomar PrEP. Não, não, você não pode. Não, você tem condições, você não tem. Então, essa triagem a gente não faz. Não é? É verdade. Não, isso é muito importante, né? Então, como eu falei, a gente não tinha essa noção, porque mulher hétero, ela podia estar suscetível, né? E acontece, a gente sabe hoje em dia das baladas que as meninas vão e a questão do álcool, que aí a pessoa que bebeu, né? Lá vai saber se usou preservativo, se não usou. Hoje em dia, a gente tem o sexo químico, que é um grande problema, que você não consegue imaginar uma pessoa que usou diversas drogas, lembrar do preservativo, enfim. Então, qualquer pessoa pode, assim, descuidar do preservativo, né? Então, nem é pelo cansaço, nada é pela atividade mesmo. Agora, tem uma outra pessoa com a mão levantada, Marcinha? E até aí tudo bem? Até aqui tudo bem, pessoal? E tinha uma outra pessoa com a mão levantada? Não, era só a Joelma. Joelma, abaixa a sua mão, por gentileza, a não ser que você tenha outra dúvida. Tá. Então, vamos lá. Então, para reforçar, né? Para quem é PREP sobre demanda é recomendado. Então, para homens cis e pessoas trans, mulheres trans, né? Que não estejam hoje à base de hormônio do estradiol, tá? Então, essa é o porco. É só isso, né? Todo homem cis vai ser, vai ter o perfil, vai ter o seu demanda? Não. A pessoa tem que considerar, assim, conveniente para ele. E para ele considerar conveniente, ele tem que entender como é que funciona. Então, já me diz para a pessoa que está no momento, numa fase de vida, que tem menos relações sexuais, né? A frequência é menor do que duas vezes por semana. Até fica fácil para vocês entenderem. Se a pessoa transou segunda-feira, depois vai transar de novo na sexta, né? Você somando, né? Vai dar oito comprimidos. Se ela estivesse na PREP contínua, ela ia tomar sete. Então, a ideia não é você tomar mais do que... Porque a ideia da PREP sob demanda é você realmente tomar menos comprimento, que não é necessário. Quer dizer, tem a questão de efeito colateral, enfim, até a questão de custo também. Você diminui o custo, diminui a disposição à pessoa, à droga. Então, é uma estratégia interessante para esse perfil de pessoa, né? Que está naquele momento, não é o perfil de pessoa, né? É importante falar isso. Aquele movimento de vida da pessoa. Agora, eu vou te interromper, porque, assim, para apontar uma coisa que eu acho importante, não é o profissional que define a PREP que a pessoa vai usar. A gente está lá, gente, para orientar. Acho que isso é muito importante cair a ficha. A gente tem que saber explicar isso que a gente está conversando, porque a hora que a pessoa sai do consultório da gente, ela vai viver. E no que ela vai viver, ela vai ter que adequar a prevenção à situação de vida dela. Então, põe isso na sua cabeça. Você não vai fazer uma prescrição e escrever você vai tomar PREP sob demanda. Não. Você vai tomar PREP contínua. Isso que a gente está conversando aqui é existem duas formas, basicamente, de tomar essa medicação, mas quem decide lá na vida, no dia a dia, é a pessoa que está usando a PREP. que pode ser homem, cis, mulher, cis, homem, trans, mulher, trans, os cambais. Ela vai ter que ter a orientação correta. Então, da importância da gente ter o tempo com essa pessoa, dela checar com ela, se ela está sacando, se ela está entendendo. Às vezes, tem um material educativo que ajude nisso, que a gente está pensando muito nisso. Eu dei esse pequeno intervalo, porque, às vezes, a gente põe muito poder na mão da gente e, nesse caso, é a pessoa lá na vida dela que vai sacar. Quando vai transar? Como vai se prevenir? A gente tem pouquíssimo a se intrometer nisso. Verdade. Fala. Tem algumas perguntas aqui. Eu sei que tem alguma coisa que você ainda vai falar para frente, mas ainda tem coisa mais lá atrás. Posso falar? Então, vamos aqui. A CETA sugeriu que, na ficha de notificação, quando a gente vai tomar notificação por HIV, se não seria interessante ter um campo para anotar se é falha de PREP e de PEP. O CTA de Jaú, está perguntando? Por exemplo... Esse aqui eu só estou lendo, depois a gente responde, depois a gente manda por... Ah, tá bom, tá bom. CTA de Jaú, a PREP sob demanda é só para homem? É isso? Isso. Homem e mulheres trans, que não estejam usando o rumo. A Evani, de Salto, quem faz reposição com testosterona deve ter cautela na PREP? Então, reposição, mas está falando de homem trans ou será que é reposição? Homem trans, homem trans, né? Homem trans. Acredito que seja homem trans. Homem trans não pode usar, não está dentro de usar a PREP sob demanda. É, lembra que a gente falou, pessoas que nascem com sexo biológico, uma vagina, cromossomos XX, né? Essas pessoas, elas vão ter que usar PREP contínua. Eu estou até fazendo esse bate-bola, porque se eu aprender... Se eu aprender é porque está legal. Aí tem mais uma pergunta e uma situação. A pergunta é do CTA de Jaú, que então não há uma triagem. Por exemplo, uma pessoa hétero monogâmica, se quiser, pode tomar a PREP? Isso é já o radical, né? Está falando uma perlineira, né? Dificilmente uma pessoa hétero monogâmica vai conseguir chegar na gente e pedir uma PREP, né? Vamos começar por aí, que o acesso não está toda essa beleza. A gente pode falar um pouco sobre isso depois. Mas aí a gente vai avaliar, vai avaliar uma conversa, né? O que ela está entendendo por PREP? O que ela está querendo, né, Denise? Aí vem assim sem sentido. A pessoa querer tomar um remédio, porque assim, acho que ninguém pode tomar remédio. Querer tomar um remédio, quando você explicar para ela qual é a situação dela querer tomar. Agora, monogâmica com a pessoa vivendo... Provavelmente esse monogâmico aí, se pular a cerca toda hora, aí de repente, se for um homem, pode fazer a PREP sob demanda na hora que vai pular a cerca. Então, assim, eu acho que assim, a pessoa mentir para tomar a PREP, eu acho meio estranho, né? Porque assim, a PREP é um pacote, né? A gente vai falar, que tem muita coisa para falar ainda, gente. Então, não é só engolir o comprimido, né? Então, é tomar um remédio, né? Ou todo dia, ou relacionado, no caso de homens, né? Ao momento do sexo. Tem que fazer segmento, né? Fazer exames de segurança, né? Procurar o serviço a cada quatro meses. Então, não é uma coisa assim, né? Vou fazer porque, né? Acho que tem que explicar para a pessoa. Mas eu vou falar, assim, de experiência já, de pessoa hétero que chegou e as pessoas, né? Com dificuldade de entender. Não, mas a pessoa frequenta a casa de swing, transa. Aí ele me explicou todos os detalhes. Aí eu vi que realmente ele precisava tomar. Então, assim, é assim. Sinceramente, estou falando por mim, né? Às vezes a gente não conhece o mundo como ele é divertido aí fora, assim, agitado. E aí a pessoa te explica, você entende, entendeu? Acho que é importante a gente não... O nosso papel não é de julgar, é de entender e aí... E não restringir, em princípio, né? Acho que você falou uma palavra. Entender e acompanhar a pessoa nessa escolha, né? Está junto mesmo, né? Esse papel da pessoa que vai avaliar, julgar e dizer indico, não indico. Esse não está... Não é bem esse papel que a gente está querendo. Isso foi bem-vindo, né, gente? Porque antigamente a gente tinha isso. Antigamente, eu não sei lá. Antigamente, recentemente. Vinha uma pessoa hétero, né? Você não... E assim, é isso. A gente vê, vocês... Que lindo com os jovens, né? Tanto faz menina, menino, né? Hétero, enfim. Se expõe mesmo, tem festa, tem... Enfim, é uma coisa que realmente tem que ser visto. Bom, então, a última ideia, né? Para quem a pré-demanda seria recomendada, a pessoa tem que se sentir capaz, né? De iniciar o esquema pelo menos duas horas antes da relação sexual. Ou então esperar duas horas. Então, isso eu já tive a experiência da pessoa falar assim, eu não consigo esperar duas horas. Isso não é para mim, né? Então, por isso que reforçamos o que a Karina disse. Quem vai decidir se vai tomar sob demanda ou contínua entre os homens só que podem tomar e as mulheres trans, é a própria pessoa, né? Então, se ela não conseguir esperar duas horas, não dá, gente, né? Tem que ter duas... E se não for uma pessoa assim, organizadinha, que além de ter que usar duas horas antes, pelo menos, né? De 24 a duas horas antes. E depois de tomar mais outro dia, mais outro dia, não dá. Então, vai dar ruim, né? Não vai funcionar. Então, é um perfil de pessoa, é um momento de vida da pessoa que ela está ligada, que vai dar certo, né? Para quem, então, não é recomendada? Então, acho que vai ficar bem claro, né? Mulheres cis ou pessoas trans designadas sexo feminino a ser, ou seja, e homens trans. Então, mulheres cis e homens... O corpo, né? Ligado à vagina, né? Não tem estudo de pré-sobdemanda. Pode ser que venha a ter, não sei. Então, essa pessoa vai usar o comprimido todo dia? Vai usar o comprimido, não sei que ela não vai, né? Ela tem uma proteção, né? Mulher... Aqui no Brasil, a gente não fala sobre isso, porque a gente tem uma epidemia bem menor em mulher, mas na África se usa muito o anel vaginal, né? Com o antiretroviral, que é uma coisa interessante, né? Aqui eu não tenho... Até pudesse pensar, não sei. As mulheres têm que se manifestar aí. Qualquer pessoa em uso de hormônio à base de estradiol. Então, essa questão do estradiol... Porque aí a gente tem que se preocupar com mulheres cis, porque elas não vão poder fazer a pré-sobdemanda mesmo. Mesmo, mas as mulheres trans que estão... Estejam usando hormônio, realmente não pode que não tenha estudo. Da mesma maneira que no início lá, as mulheres trans tinham aquela dúvida, né? Se elas tomavam hormônio, se a pré-contínua funcionava, e agora a gente sabe que funciona. A sobredemanda, não. Então, mulher trans que toma hormônio tem que fazer a pré-contínua. Mesmo que ela tenha uma vida trans e pouco, não sei o quê. Quer dizer, ela está num critério, mas não preenche o outro. Eu acho que a gente tem que sempre voltar um pouco atrás e ver que quem quer usar sob demanda é quem quer tomar menos comprimido, né? A pessoa que está com uma vida mais animada, mas mais frequente, um comprimido por dia, sem nenhuma relação adversa, tranquilamente, e ainda pode, de vez em quando, falhar, que aí não vai prejudicar a prevenção, está de boa. Eu acho que a gente está falando de um tipo específico de pessoa que está percebendo que está tomando comprimido a mais e que faz um esquema que toma menos comprimido, porque aquela coisa da festa, do sexo, aquela necessidade de prevenção, ela é pontual. Acho que é só deixar bem claro isso, que o usual mesmo é que a pessoa fique tranquila com o seu comprimido um por dia, não é? Não, não. Se a pessoa até tem esse perfil de transar menos, mas a pessoa, sei lá, agitada, ansiosa, ela vai ficar, esses quatro, pode ser uma loucura na cabeça dela, deixa quieto, toma todo dia, né? Eu acho que, por isso que é a pessoa mesmo que vai decidir. O nosso papel, de novo, é informar. Então, a gente tem que entender bem. E volto a dizer para vocês, é muito simples, né? Há um tempo atrás, a gente tinha uma questão, ficava, ah, se foi dois dias sem, né? Hoje a gente clareou e está muito simples. Eu acho que ler com atenção é o que a gente vai aprender. Bom, para quem não é recomendada, então, a PrEP sob demanda, por exemplo, pessoas com infecção crônica por hepatite B. Quem sabe que a hepatite B é tratada, tanto o tenofovico quanto a tristabina tratam a hepatite B. Então, não seria uma boa a pessoa ficar começando a tomar, para, começa, para, para, então não toma. E PrEP com TAF. TAF é um parente do tenofovico, a gente nem, no Brasil, a gente só tem para tratamento de hepatite B, a gente nem usa para a PrEP, então, só está dito aqui porque não tem estudo. E vocês vejam que muita coisa é porque não tem estudo, pode ser que funcione, né? Mas não tem estudo. Então, reforçando a questão da hepatite B, a OMS coloca que, assim, teve um baixo risco de hepatite fulminante, com a interrupção da PrEP, né? Mas a gente considera que não vale a pena a pessoa riscar. Se ela tem hepatite B, tem indicação de tratar, que nem todo mundo tem indicação de tratar. Então, é melhor fazer a PrEP contínua, tá? Acho que fica mais adequado. Então, agora eu vou falar, se eu já deixei para o final, porque os exames de triagem, o segmento, é tudo igual, gente, sabe? Antigamente a gente tinha uma ideia que ia ser completamente diferente, ia ser uma confusão para o serviço. A PrEP sob demanda é a mesma lógica. Então, os exames de triagem, tem que fazer o teste rápido do HIV. Lembra que, a primeira vez que você iniciar a PrEP e ir para o retorno de 30 dias, o ideal é fazer com o teste de sangue. Tanto pode ser o rápido, como sorologia, né? Prefere o rápido, lógico. Testar sífilis, se possível, clamídio e gono, as hepatite B e C. E vocês já vão ver que, nesse PCDT novo, já simplificou os exames de triagem. Então, só tem avaliação renal com queratinina e o cálculo do turismo da creatinina. Então, tem exame de urina? Não. Eu vou depois... Não, acho que foi legal porque eu tenho visto, Denise, eu tenho acompanhado o cadastro do serviço e tal. Então, eu acho que seria legal deixar isso claro, né? Então, eu estou tentando ver no tempo. A pessoa quer tomar PrEP. Ela vai fazer esses exames. O primeiro exame que ela vai fazer é o teste rápido de HIV. Não é isso? É isso que eu estou entendendo. Tem que ser de sangue primeiro. Eu acho que tem que ficar bem claro que depois nós vamos falar de outras coisas que vão rolar um pouquinho na cabeça. Mas é isso. Tem que fazer esses exames assim que a pessoa chega. Sim. É o primeiro contato. Já, já faz isso. Eu estou falando isso que você pode achar incrível, mas vai ter gente, tem serviços que estão adiando esse momento. Porque aí a pessoa chega, passa por uma triagem, passa pelo acolhimento, agenda depois uma consulta, aí vai fazer a coleta. Então, na verdade, o que a gente está dizendo é um pouco diferente. Quer dizer, chegou, é candidato a PrEP, pum, já colhe os exames, não é isso? É, isso é o ideal. A gente sabe que nem todo serviço vai conseguir fazer isso, mas isso é o ideal. A gente tem estatística triste do nosso estudo com Vina, que a gente começou antes da PrEP do SUS, que pessoas que eram isso, que a gente... E no começo era muito complexo mesmo, como é que foi dado, quem leu, quem é da antiga, é bom a gente reforçar, isso mudou. A primeira diretriz era assim, passa com o psicólogo, passa com o farmacêutico, passa com o enfermeiro e passa com o médico. Era uma coisa louca. E essa coisa assim, você agenda, depois colhe o exame. E nessa brincadeira, a gente teve pelo menos três casos que quando chegaram para a consulta já estavam positivos. Quer dizer, são pessoas muito vulneráveis que você não pode perder tempo. Agora, assim, nem todo mundo vai conseguir se organizar. Mas vale a pena você destacar bem isso, né, Denise? Porque quando a gente fala de PEP, profilaxia pós-exposição, todo mundo já vê um relógio na cabeça. Aí todo mundo entende que tem uma urgência. Não, não. Tem que começar a tomar medicação antes de 72 horas. Todo mundo entende isso. Mas essa urgência da PrEP, ela não é assim, né? Ela é uma urgência da vulnerabilidade. Então, o que você está dizendo é muito sério. que o atraso no início da PrEP pode significar a infecção daquela pessoa. Porque ela está vendo nesse medicamento a sua prevenção. Então, se demorar para ela conseguir começar a tomar, por qualquer razão que a gente tenha que ver com isso, nós somos corresponsáveis por essa infecção. Não é? Não, é verdade. Assim, os serviços que não começaram, acho que é importante a gente falar isso, né? Porque a gente não pode dar uma de falar, não, é o problema da pessoa, né? A gente tem, é uma coisa assim, a gente tem uma estratégia que é comprovada, que é eficaz. Então, a gente tem que se esforçar para que, para implantar. Porque, realmente, eu já tive casos, assim, dos pacientes HIV, falaram, puta, eu cheguei atrasado, né? Lamentar que não deu tempo, né? Quer dizer, se fosse alguns anos atrás que a PrEP tivesse começado, talvez ele tivesse conseguido não se infectar. Então, é realmente uma questão séria. Eu sei que tem dificuldades e tudo, mas, se possível, né? Quando a pessoa chega definindo que quer usar a PrEP, aí, o ideal é colher os exames todos, e depois a gente vai falar disso. E, se possível, iniciar no mesmo dia, né? O único exame, assim, que é obrigatório para você ver, é o HIV. Quer dizer, ela já sai do primeiro atendimento com medicação. O clínice da creatinina, que é um critério de exclusão, eu nunca vi ninguém que chegou com clínice abaixo de 60. Então, é uma raridade. E, você iniciar a PrEP, uma pessoa... Porque, assim, normalmente, uma pessoa que está com esse clínice, é porque ela tem alguma história de problema renal, né? A pessoa rígida, seria uma raridade, assim, acontecer. Então, você prescrever para 30 dias, não é nenhum pecado, é, inclusive, é a orientação. É um serviço que consegue fazer isso, é maravilhoso. Colhe tudo, espera o teste rápido do HIV, deu negativo, dá a PrEP para ele, e ele volta por um mês, e aí ele volta dali a 30 dias para pegar os seus exames de retorno. Depois eu vou falar lá mais disso, né? Mas vocês entenderam isso, pessoal? Marcinha, alguma mão levantada? Sim, o pessoal de São Vicente, mas acho que já clareou, já baixou. Não é isso, Paulo? Isso, é, não precisa. As outras, coloca depois, vai seguindo. Então, esclarecimento diagnóstico, só que é uma coisa importante, que no início a gente tinha muita angústia, né? Se a pessoa chega, né, querendo PrEP, mas ela está com sintomas que podem ser de infecção aguda, todo mundo sabe que é muito inespecífico, mas está com uma febre, está com ganglo, está com rush, você não sabe, ela tem uma história de exposição e está com possível infecção aguda ao HIV. Então, aí é uma situação que, realmente, você tem que colher a carga viral, já está previsto, e explicar muito bem para a pessoa. Uma pessoa sintomática, né? Que ela tem que se proteger até dar o resultado, tentar agilizar essa carga viral, e aí, dependendo do resultado, começa ou não a PrEP. Você já pegou o caso assim? Não, sintomática é difícil. Então, vocês veem, gente, a Denise está desde o começo nessa parada da PrEP. Quando ela está dizendo isso, isso é uma coisa mais rara mesmo, né? Então, quando você tem, é uma suspeita de infecção ali, escrachada, vamos dizer assim. E ela está aqui desde 2018, está me dizendo que aqui no CRT, ela não pegou isso, quer dizer, não pegou o caso assim. Então, você vê que é raro mesmo, né? Agora, já o item de baixo, né? Pessoas assintomáticas, mas com história de exposição de risco a mais de 72 horas, ou seja, que não tem indicação de PEP, que se a pessoa chegar, é, ah, eu me expus, sem preservativo, a menos 72 horas, o que você vai fazer? Você vai dar PEP para ela, né? Vocês ouviram isso, gente? Quem está de longe aí, ouviu isso? Que a gente faz essa triagem, se teve uma exposição com menos de 72 horas, você não vai iniciar PrEP, você vai fazer uma PEP primeiro, um mês de medicação, três comprimidos por dia, para depois migrar ela para PrEP. Isso é importante, é muito frequente isso, não é? Sim, sim. Isso não é, porque... É, fica esperto, fica esperto. Quem faz PrEP, faz PrEP. Então, não existe isso, a meu serviço só faz PrEP, não. Tem sentido. Então, a PEP são dois comprimidos por dia, dola o tegravir contra o Covid. Ah, a PEP são dois? Dois. É o mesmo de tratamento. Ah, dois comprimidos. Então... Você estava falando de três remédios aí. É, três remédios. Você faz por 28 dias, aí a pessoa volta, repete o teste, se tiver negativo, aí já emenda a PrEP, não precisa esperar nada, já começa a tomar PrEP. Agora, se essa pessoa chegou e tem uma exposição de risco, mas há mais de 72 horas, não tem indicação de PrEP e ela está assintomática, gente, não dá para a gente esperar a janela imunológica, né? São pessoas muito vulneráveis, né? Porque a gente ficava nessa. Ah, manda ela voltar dali há 28 dias. Não dá, gente. Ela vai voltar já contaminada. Então, nesse momento, a gente inicia PrEP, tá? Se ela estiver assintomática e vai monitorar. E, assim, a gente tem muita segurança porque o monitoramento é muito tranquilo. Nesse primeiro dia, você dá um comprimido ou dois? Não, não, você vai iniciar a PrEP normal. Não, mas até que ela começa? Ela começa com um, né? A PrEP contínua começa com um. Não, mas aí depende. Não, até a contínua, né? Para homens, tá previsto, se ele quiser começar, porque é legal isso, né? Duas horas, se ele conseguir, né? Duas horas antes, de 24 a duas horas antes, começar com dois, o homem vai estar protegido. Ah, depois ele continua com um. Depois ele continua. Entendi. Então, mesmo no contínuo, né? Eu vou começar hoje, já vou transar logo, então começa com dois. Até o pessoal perguntava para a mulher, né? Para a mulher começar com dois, não vai fazer muita diferença, porque ela vai ter que esperar sete dias para ter proteção. Então, realmente, esse dois, né? Pode ser uma pessoa da contínua, inclusive a gente tem orientado isso, né? Na PrEP contínua também. Se for homem, né? Enfim, mais sexo anal e tudo, aí começa com dois, duas horas antes, para já ter a proteção imediata. O pessoal entendeu isso, Marcinho? Acredito que sim. Ninguém colocou nada. Tá. Com relação aos exames de IST, todo mundo sabe da importância, né? Que a IST tem no aumento da possibilidade de transmissão do HIV. Como tem gente nova aqui, Denise, vamos fazer um... Quando falar agora de IST, de infecção sexualmente transmissível, faz um comentário, retoma aquela história do medo que as pessoas têm, né? De que quando a pessoa faz PrEP, toma remédio para prevenir do HIV, solta a franga e vai pegar um monte de IST. Como é que você... Fala um pouco sobre isso, porque a gente tem gente que já tem gente que é velha de guerra aí no serviço e já sabe mais sobre isso. Mas quem está começando tem esse fantasma, né? Fantasma de que as ISTs vão comer solta, né? Isso já aconteceu. Aconteceram vários estudos, né? Mostrando que, realmente, é só você ver a questão epidemiológica, né? As ISTs já vinham aumentando já há muito tempo, né? Como a gente disse, a gente estava perdendo, né? Na prevenção, a gente não estava conseguindo, né? Os casos de HIV estavam aumentando e os casos de sírios, de panorreia, de clamídia, tudo estava aumentando, né? E a gente, né? Sem possibilidade de controlar isso. Quando chegou a PrEP, então, muita gente, principalmente contrária à PrEP, o primeiro argumento era dizer, ah, agora vai explodir. Já estava explodindo, né? Então, o que aconteceu, a gente está vendo até uma ideia diferente, porque essas pessoas estavam soltas no mundo, né? Quem são os jovens que vão para serviços de saúde? Nunca vão, né? Quando, né? Agora a gente tem um monte de gente jovem, também não obrigatoriamente jovem, mas são a faixa etária que mais procura a PrEP, que de quatro em quatro meses estão frequentando serviços de saúde. Eu posso te dizer que nesses seis anos foram aqui no estado de São Paulo mais de 40 mil pessoas. Pois é. Se você pegar, são mais de 40 mil pessoas jovens, ou adultos jovens, a maioria, né? Até os 39 anos, a maioria que toma PrEP, que estão fazendo exames de ST frequentemente. Então, na verdade, a gente está cuidando mais, né? E quebrando a cadeia de transmissão, que a gente sabe da sífilis, né? Que a pessoa, às vezes, nem percebe a úlcera, às vezes vai apresentar uma sífilis secundária, ou não vai nem fazer diagnóstico, vai continuar transmitindo. Então, a cada quatro meses você fazer o teste, isso é um diferencial enorme, que aí você já tenta ver se ele consegue achar quem foi as parcerias, e já trata, entendeu? Então, é uma coisa assim, a ideia é um cuidado da pessoa, né? Então, por isso que eu falei, a PrEP realmente é um pacote. Inês, eu vou para dar um intervalo, porque eu queria só um pouco destacar dois aspectos do que você está dizendo. Então, um, o famoso aspecto da desinibição, né? O conceito de desinibição, que é essa coisa que a gente acha que a pessoa que está tomando PrEP vai meter o pé na jaca, ou seja, vai transar mais depois de começar a usar PrEP do que transar lá antes, vai se expor mais. Então, isso também é uma coisa que não aconteceu nos estudos. A gente viu, né? Acho que em quase todos os estudos a gente não vê nenhum fenômeno de desinibição. Quer dizer, não é a PrEP que faz a pessoa transar mais. Assim como não é, por exemplo, né? Vou fazer um paralelo aqui, assim, né? Quantos pais, quantos professores não queriam dar camisinha para os jovens achando que se desse a camisinha estimular o sexo. E a mesma coisa aqui, comprimido não está estimulando o sexo. E em relação a IST, a Denise está sendo clara, né? A gente não tem mais IST. A gente apenas coloca um... Tira uma fotografia, acompanha a pessoa e detecta a IST e trata uma IST que estava solta por aí. Então, não é que ela tem mais. Ela tem chance agora de ser vista e ser tratada, não é isso? Isso. E quando chega, sempre faz o teste. É comum, né? No caso da sífilis, a pessoa já tem que ter tido sífilis no passado. E aí, a gente faz um parênteses, né? O teste rápido para sífilis, é um teste treponêmico, ele só serve para a pessoa que nunca teve. Se a pessoa já teve, o que é muito frequente nos usuários de PrEP, você tem que fazer o VDRL a cada quatro meses. Isso é importante, hein, gente? Cai a ficha, hein? O teste rápido para sífilis, para quem é muito, 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 muito vulnerável, ele é provavelmente positivo. Então, você pode fazer, mas ele não vai orientar. Então, quando ele vem para o retorno, é colher, VDR na cara. Não adianta esperar. Já colhe o VDR de cara, entendeu? Por isso que a família boa, a gente sabe, está se tentando uma rede. Aí, ainda é um exame caro, difícil, mas quem tem disponível, a cada seis meses para controle. A questão das hepatites, né? Então, quando a pessoa chega, ela faz exemplo para a hepatite B e para a hepatite C. A hepatite B, se ela não foi vacinada ou não tem um anti-HBS, você orienta a vacinação, tá? Isso é fundamental. E para a C, você vai fazer a cada quatro meses. Aí, eu lembro que no primeiro PCDT, a gente não tinha isso claro. Se a pessoa tem hepatite C, a mesma ideia da sífilis. Não adianta você fazer o teste rápido. A hepatite vai dar sempre positivo, né? Então, isso não estava claro. Aí, a gente identificou. Aí, a gente conversou. E aí, se planejou o que fazer. Então, se a pessoa teve tratamento prévio, você tem que dosar. Aí, vem as transaminases que a gente fazia no passado. Dosar as transaminases a cada seis meses para controlar. Porque se tiver um aumento, você já detecta, né? Ainda mais que o teste rápido não vai conseguir ser feito. E também, uma outra orientação, é fazer a carga viral da hepatite C uma vez por ano, tá? Isso é até recomendação para quem já tratou. É importante. Ou se aumentou, teve disposição de risco suspeita. Todo mundo sabe que a hepatite C, a transmissão envolve sangue, né? Então, tem que ser uma relação sexual mais animada, assim, né? Que tem questão... É, mas... Sexional. Sexional, basicamente. É, talvez por mais... Mais entusiasmo. É. Menos gel. E objetos, enfim. Várias coisas, né? Que podem ter a ver com isso. Hepatite A é um problema, né? O ideal é, se a gente vacinar toda a população HSH. A gente teve um surdo que teve até óbito aqui em São Paulo, acho que foi em 2017, se não me engano. Pela prática, né? De... Mas hoje a gente não tem essa vacina disponível. É, não, acho que... Não tem. Não tem. Aqui no município de São Paulo a gente tem, mas, assim, é só pra criança, né? No sistema público, né? No programa de imunização. E a gente tá batalhando. A gente acha que a população que faz essa prática de sexo oroanal teria que ser vacinada, né? Bom, com relação ao segmento, então. Então, quem é mais antigo... Bom, antigo agora é de cinco anos atrás, né? Antes tinha exame de transaminados a cada quatro meses, tinha exame de urina, né? A gente acha, por exemplo, eu mesma aqui, como a gente tá tendo um serviço, a gente tem facilidade, a gente tá mantendo, né? Porque é isso. Se a pessoa... Mantendo a coleta de urina? De urina e de avaliação etática. É uma coisa assim que... Então, o que você tá dizendo é que se a pessoa tá no serviço e que ela tiver isso disponível, você recomendaria que ela continuasse ou não? O que você tá dizendo? Sinceramente, a gente não teve grandes problemas. Às vezes, você chega... Se a pessoa é diabética... Por isso que eu coloquei aqui no final, a gente tem que individualizar o cuidado. Então, se você chama a pessoa diabética, é legal você fazer uma urina que ela pode estar com glicosura, pode estar com proteimúria, né? Então, acho que é caso a caso, né? Então, acho que assim... Mas a regra é não fazer. A regra é não fazer. Porque qual a ideia, né? O que a gente viu, né? A PrEP, ela se mostrou extremamente eficaz e importante que seja... Segura. Segura e que seja disseminada, entendeu? Que seja, sabe? Que seja feita... Não, mas acho que é importante deixar claro isso, né, Andressa? Porque se você diz... Não, 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 não. Vou fazer os exames. Isso implica em reduzir o acesso, né? Então, por exemplo, a gente também... É importante que você diga que ao mesmo tempo que você está mantendo o exame aqui, a gente também está levando o PrEP para a rua, né? Também está oferecendo o PrEP na rua para depois fazer o seguimento, né? Então, não mexe. São os dois braços. Eu acho que é o equilíbrio, você está dizendo. Fica atento e ofereça os exames para casos em especial. Mas a regra... A regra é não. Foi retirado mesmo. Por quê? A gente tem cinco anos de avaliação que não houve problema, que realmente é muito segura, né? E tem essa distinção, né? O que ele coloca abaixo? Se for uma pessoa jovem, saudável, você vai fazer a creatinina, a avaliação da função renal, uma vez por ano só. Você não precisa ficar fazendo toda hora. Agora, se for uma pessoa com mais de 50 anos, que tem comorbidade, a hipertensão, a diabetes, ou já começou a cumprir esse abaixo de 90, por exemplo, você faz a reavaliação a cada seis meses. Então, a ideia é que, assim, a gente tem que ser consciente e responsável, né? Então, a gente tem esse histórico de cinco anos que a gente avaliou, que é muito segura. Tem casos... Já teve casos aqui, a pessoa já chegou com proteínura no primeiro exame de urina. Então, esse caso é diferente. Você vai ter que fazer exame de urina, você vai ter que monitorar, né? Mas a maioria dos casos é muito tranquilo, muito seguro. E aí, junta com uma outra ideia, né? Que a PREP tem que ser expandida. Já há alguns anos, nos congressos internacionais, eles falam que tem que desmedicalizar a PREP, né? Ter PREP fora do serviço de saúde, enfim. Quanto mais fácil ela tiver, com responsabilidade... Por isso que, assim, médico é chata, né? Então, fica aquela coisa insistindo na responsabilidade, que é verdade, né? Então, dependendo do usuário, talvez você tenha que fazer mais exame. A questão tem que ser, assim, com segurança. Então, eu posso dizer que isso ficou dessa maneira, mais facilitado, porque se avaliou que teve segurança nesses anos que a gente fez dessa forma. Mas... Pessoal, vocês estão angustiados. Como é que está aí do outro lado, Marcinha? Como é que está? Porque eu imagino que a fala da gente aqui gere algumas reflexões, né? De quem está começando. Como é que vocês estão? Enfermeiras, enfermeiros... Como é que vocês estão? O pessoal está mais ouvindo ainda, estão fazendo algumas pequenas colocações sobre os preservativos e tal. Mas tem algumas questões ainda, não quero atrapalhar aí. Não, é, pode... Se for alguma coisa que vocês quiserem interromper, não tem problema, Marcinha, porque é importante é que esse encontro da gente é que a gente vai assimilando isso, né? Porque isso implica em... Lá mais para frente, a gente vai ver que isso que a Denise está dizendo implica em como que eu vou organizar meu serviço, né? O que é que ela quer dizer em cuidado mais próximo dos usuários? Está pronto para ouvir alguma demanda? Acho que a gente vai refletindo um pouco para além do exame, se é xixi, se é sangue, se é... Para além do exame, esse compromisso que a gente tem, né? Eu acho que... Eu aqui, de minha parte, estou fazendo essas reflexões. Quer dizer, uma coisa é o hall de exames que tem que fazer, outra coisa é o canal aberto com a pessoa que está ali do nosso lado, né? Não, eu acho que o pessoal está conseguindo, sim. Eles estão fazendo algumas observações aqui. Tem gente falando que está super esclarecedor, que está ótimo. Então, eu acho que estão conseguindo fazer as mesmas reflexões, sim. Que bom, que bom, que legal. Bom, então, como a gente falou, né? O que que hoje é solicitado? Então, a creatinina, né? De início e depois, anual ou a cada seis meses, dependendo da população. E o cálculo do clearance, tá? Então, não é para você fazer a urina de 24 horas, de jeito nenhum. É calcular. A recomendação é usar essa fórmula aqui, CKDF, que acho que tem que estar abaixado em todo o computador ou no celular dos profissionais, que depois a Karina vai falar, de médico, enfermeiro e farmacêutico, que estão fazendo o prévio, né? É cirurgião dentista em São Paulo. É, abaixado no celular ou no computador, que é muito simples essa fórmula. Essa fórmula pega a idade, pega a creatinina e raça. E aí você tem o cálculo, tá? É exame de sangue, isso? Não, não, não. A creatinina é exame de sangue, mas você aplica essa... Pega e aplica essa fórmula. E você não precisa fazer conta, por isso que eu falei. Baixa o aplicativo. Baixa no celular ou no computador. Seu aplicativo no CKDF. E é importante, gente, porque depende da idade. Então, às vezes, você tem que realmente estar sempre o clíris acima de 60. É comum você ter uma queda de clíris. A gente costuma ver, né? Não a nível... Pode ter uma queda... Por causa da própria PrEP, do medicamento. Você tem que monitorar. Tem gente que toma muito medicamento, né? Que é creatina e coisas que... Mas você vê no seu dia a dia muita gente com isso alterado? É, estou dizendo que é relativamente comum. E aí? Não é que abaixo de 60, mas pode diminuir. A pessoa tinha 90, cai para 70. Isso não quer dizer nada. Não. Não quer dizer nada. Mas abaixo de 60, uma coisa que você tem que interromper a PrEP. Isso aconteceu quantas vezes na sua vida aqui? Não, então, porque já chega. Eu lembro que o paciente chegou já diabético e já tinha proteínura, né? Já tinha lesão renal pelo diabetes. Aí você tem que ficar muito atento, né? Quer dizer, eu acho que... E com relação ao sexo, você falou da enfermagem, dos dentistas, é fundamental, assim, de uma maneira geral, a PrEP é muito simples, né? A maioria das pessoas vão estar super bem, entendeu? Ficam até meio bravas de ter que vir cada quatro meses fazer exame e tudo mais. Mas tem os casos fora da curva. E aí, por isso que tem que ter sempre um médico matricial ali para tirar dúvida, né? Então, você está falando se pode ser à distância, pode ser... Sim, sim. Inclusive, eu até queria lembrar vocês que muitos de vocês fazem contato com a gente, falam aqui com a própria Denise, mandam um e-mail aqui no PrEP SUS, né? Algumas, em alguns casos, conversa por telefone, enfim, esse canal com a gente também é bem tranquilo, né? Enquanto a gente não sabe, é o que eu falei. Quer dizer, ah, eu preciso ter um médico no serviço? Não. Eu não preciso ter um médico de plantão, necessariamente, para estar de retaguarda, né? Você pode ter uma retaguarda à distância. Se você precisar de um caso específico, estou falando aqui com enfermeiros, principalmente, que às vezes põe esse argumento, ah, não, no meu serviço não tem médico, vai fazer, não, não, não. E, na verdade, não precisa, né? Não é bem assim, né? É uma retaguarda. Uma retaguarda, pode ser um zap, um telefone. Bom, então, a questão do clínio é se é isso, quer dizer, anual ou semestral, para as pessoas a mais de 50 anos ou com novidade. A questão do fratura óssea, quem lembra lá em 2018, era uma contraindicação se a pessoa tinha história de fratura óssea patológica, porque o tenofovir também pode diminuir a massa óssea, né? Então, isso se viu que não foi uma coisa importante. Então, se hoje a pessoa tem esse histórico, também não é uma coisa comum, você encaminha para a investigação e começa a PrEP. Não é mais contraindicação de PrEP, tá? Não precisa fazer a tensiometria óssea. Os estudos mostraram que até pode ter uma baixa de densidade, que é uma coisa pequena, que se recupera quando você tira a PrEP. Então, assim, ninguém, em nenhum lugar do mundo, você faz a tensiometria óssea na PrEP. Já teve estudo que a gente ficava com algumas dúvidas e mostrou que realmente não faz diferença, não precisa. Quer dizer, seria uma complexidade enorme, né? Não, e que era um problema, né? Na verdade, você está falando de pessoas que chegam para a PrEP, mas já estavam, entre aspas, doentes, né? Você citou vários casos, uma pessoa que está diabética, uma pessoa que tem problema ósseo, uma pessoa que já vem com hepatite, uma pessoa que já vem... Vocês veem, né, gente? Gente doente também faz sexo, transa, se expõe, mas se a pessoa vem com a saúde já um pouco comprometida, na verdade, vai ter um cuidado a mais que já deveria estar tendo, né, com a pessoa, né? Sim, claro. Bom, com relação ao segmento, então, então, foi o que eu disse, preferencialmente iniciar no mesmo dia, né, se possível, né, após a coleta dos exames e realizar o teste rápido. Lembra, você nunca vai dispensar um frasco de entrovada, que era o nome comercial de ter uma vida de tabina, uma pessoa sem fazer o teste HIV, né, isso é básico. O primeiro retorno em 30 dias é muito importante, porque você vai ver evento adverso, vai ver o resultado dos exames, vai ver como é que está a adesão e a janela imunológica. A gente sabe que hoje em dia, os testes, a maioria é a janela de um mês. Então, a gente tem tranquilidade, assim, e aí é super importante esse retorno em 30 dias para a gente descartar a quantidade de janela imunológica da pessoa estar positiva e para ver os exames e tudo isso. Então, mais ou menos, resumindo, ela vem hoje, um mês daqui, daqui a um mês para ver o resultado dos exames. Depois a cada quatro meses. Depois só de quatro em quatro meses e uma vez por ano, quer dizer, quatro, oito, no terceiro retorno, você vai pedir para ela fazer exames de controle de novo, não é isso? É, mas o HIV, né, o HIV sempre. É, um teste rápido, a pessoa não teve sífilis, não teve, não teve hepatite C, faz a hepatite C, faz o exame de sífilis e de HIV. A cada quatro meses. Você sabe que quem está com a gente também é a Simoninha? Ah, é? É, e ela pediu para a gente que... Ela quer fazer lá em Itapevi, legal. Tem gente Itapevi aí. Tem um monte de gente, ela está junto, ela está junto. E o legal é que ela pediu para a gente reforçar, que é aquilo que a gente deixou meio confuso, que era para... que a gente... Eu repeti, eu acho, né, que na pep, na profilaxia pós, são três remédios em dois comprimidos, né, só para deixar claro isso, né, mas que legal que você está com a gente. Bom, depois os retornos, né, são a cada 120 dias, quatro meses, sempre com o teste anti-HIV, independente... Ah, sim, aqui a gente faz um... um adendo, que assim, independente da quantidade de medicamento, uma pessoa que usa PrEP sob demanda, pode ser que ela use um frasco e não quatro frascos, né? Agora, independente, ela sempre tem que ir para casa com quatro frascos, então, é o que está dizendo aí. Ela tem que ir no estoque. No estoque. Porque a vida dela pode ficar mais animada e ela fazer uma PrEP contínua, então, ela tem que ter remédio em casa. É, o que você está querendo dizer é que ela voltou no retorno dos quatro meses. Se ela, se ela, por acaso, tem um frasco ainda com ela, ela vai pegar mais três. Mais três, isso. Se ela tem dois, ela pega mais dois. E se ela tem um, ela pega mais três. Enfim, aí você vai prescrever a quantidade para que ela tenha sempre quatro frasco. Isso é importante, gente, anota no seu caderninho. Estoque de quatro, estoque de quatro, né? E orientar a pessoa a não ficar abrindo todos ao mesmo tempo. Abre um, depois abre outro. Faz bagunça não, hein? Bom, uma outra coisa que veio de informação importante nesse novo PCDT é que se tiver suspeita de sorocondensão, a pessoa vir com resultado positivo, que é uma raridade, então eu vou falar de novo. Quem soroconverte normalmente tinha abandonado ou usado errado a PrEP, a gente sabe que a PrEP é muito segura. São casos excepcionais, a gente teve aqui um caso de uma pessoa aderente que ele entrou em contato com vírus resistente e aí a PrEP não funcionou, mas isso é raro, né? No mundo todo tem uns dez casos que aconteceu isso. Então, só para eu entender, você está falando de gente, começou a PrEP, tomou direitinho e mesmo assim pegou HIV. Que é uma raridade, mas... Então, falhou a PrEP. Isso tem dez casos no mundo. Isso, 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 é uma coisa rara. Mas, enfim, a pessoa veio com resultado positivo e é fundamental, então, você colher, cargar virar e genotipagem. Então, se no teu serviço não tem, mas eu acho difícil, né? Só se começar... Tem que encaminhar, não, porque aqui tem gente que tem CTA, tem UBS, pode ser o PrEP numa UBS, pode ser o PrEP numa unidade de emergência, então, nós estamos falando que tem que encaminhar para referência. E uma coisa importante, não é para parar a PrEP, na verdade, é para associar o Dólotegravir. Depois de colher, tem que colher, tem que ter a carga viral e a genotipagem. E aí, já associei, no caso, como é o nosso tratamento. Eu acho que isso vai acontecer aqui para organizar a nossa fala, nós estamos cuidando da PrEP e da prevenção. Então, nós vamos pensar assim, eu estou pensando que eu sou, por exemplo, um CTA, eu sou uma outra unidade, aconteceu isso, eu vou pegar essa pessoa, atender com muito acolhimento, porque ela vai estar nervosa, vai estar, talvez, preocupada, chateada, querendo entender o que está acontecendo com ela e vou acompanhar ela nessa transição até o serviço de referência, porque provavelmente não sou eu que vou dar conta disso. É que às vezes a gente que está aqui no SAIT, que tem todos os recursos no mesmo lugar, então é um centro de referência, está tudo aqui, então vamos separar um pouco as coisas, eu posso ter feito isso e está fora, aí eu vou encaminhar a pessoa até ela chegar, porque ela vai ficar bem, você imagina, eu estou me prevenindo HIV, você me fala que eu peguei HIV? É uma pancada. Isso foi um avanço, porque há uns anos atrás a gente não tinha clareza, o que a gente faz? A gente para a PrEP e faz isso, e hoje já tem essa diretriz, que a gente vê que raramente você tem resistência, que geralmente quem se contaminou hoje em PrEP, ou já estava contaminado, já tinha HIV, e aí estava em janela imunológica, aí no trigésimo dia a gente faz esse diagnóstico, ou então o uso incorreto, parou um tempo. Então eu não preciso ficar tensa com essa história de um mês depois e dar positivo, por exemplo. Ela pode começar a PrEP, se ela está em PrEP, eu acho que é uma preocupação que muita gente tem. Puxa, mas eu fiz o exame, deu negativo, mas eu estava em janela, comecei a PrEP, comecei a tomar comprimido todo dia, no trigésimo dia eu voltei, fiz outro teste, deu positivo. negativo. Então, duas perguntas que sempre fazem para a gente, dá resistência, e na verdade, se eu estou positivo e estou tomando a PrEP, o meu resultado pode dar negativo? E eu ter HIV? Eu não sei, é uma preocupação que às vezes a pessoa pode pensar, como é que é isso? É não, essa realidade está sendo discutida, mas não com a PrEP oral, a PrEP injetável, com cabotegravir, está havendo algumas questões de dificuldade diagnóstica, mas aí é um mundo... É um mundo que ainda não chegou no serviço. E a gente não está convencendo ainda. Eu acho que é importante dizer que não é comum e que a gente já tem como agir. Tem que colher o exame de novo, quer dizer, a gente não precisa ter o resultado do exame, a gente tem que colher, já tomar uma posição e depois avaliar. Um mês só de terocobico e tristabina não é comum se a ter resistência e geralmente funciona muito bem. Isso é baseado, inclusive, nesses estudos, nesses dez casos que existem no mundo, como é que foi manejado, entendeu? Às vezes você não fazia muito medicamento, então a maioria vai resolver com isso. Então, na verdade, Denise, só fazendo um parênteses, a gente tem aqui vários serviços especializados com a gente hoje nessa conversa. Na verdade, o que a gente precisa olhar com muito carinho, não sei, eu posso estar falando uma bobagem porque eu não faço acompanhamento de pessoa vivendo, mas é disso que me chamou a atenção do que você falou, quer dizer, eu tenho um vírus resistente circulando. Se eu tenho um vírus resistente circulando, ele está circulando porque tem pessoas em falha terapêutica. Então, aí é um recado para o SAI, né? Ó, vamos cuidar dos nossos pacientes, ele precisa estar indetectável, porque as pessoas que estão sem tratamento, não sei, aí é... Como é que é isso? Geralmente, as pessoas que não conseguem usar corretamente o remédio, que não tem adesão, então elas podem ter resistência e podem transmitir o vírus resistente. Então, isso é uma questão que... Não toma medicação, mas não toma com uma adesão muito boa, né? É pior do que... Sim, é, ou então está em abandono, aí pode ser que nem tenha resistência, enfim, mas é... Isso é real, a gente fala, como é que acontece isso? A pessoa sabe que tem HIV, sabe que está tomando errado, mas transou sem camisinha e... Entendi, então são os dois cuidados, né? Que a gente... É, mas é para dizer que a gente já tem uma... Aqui, para falar rapidamente do autoteste HIV, que é super importante, o autoteste que a gente tem hoje, né? Que o Ministério é só o de fluido oral, esse teste fluido oral, tem uma questão que você tem pouco anticorpo, né? Pode ter menos, né? No fluido oral, né? E aí você pode ter resultado falso positivo, então a pessoa... Falso negativo, ai meu Deus. Falso negativo. Falso negativo. A pessoa tem HIV e, no entanto, o exame não deu. Então, por isso que a gente coloca que na primeira indicação da PrEP, no retorno de 30 dias, é bom fazer com sangue, né? É mais seguro. E depois você pode fazer, quer dizer, uma... Às vezes a pessoa, na pandemia a gente fez isso, a pessoa não queria vir para o serviço, aí ela fazia um autoteste, né? E depois vinha só buscar o remédio, enfim. Pode acontecer. É importante o autoteste para ela usar e também para a sua rede, né? Que ela, né? O social ali, enfim, que ela pode dar para... Tem gente que não quer vir no serviço para fazer o autoteste. Marcinho, Marcinho... Deixa eu só terminar aqui. Ah, tá bom, tá bom. O resultado reagente não é definitivo, não é para parar a PrEP, tem que procurar um serviço para fazer o confirmatório. Agora é a praia da Marcia. Marcinha, você quer comentar um pouco do autoteste aqui como diagnóstico? Porque Denise solta essas frases assim, tipo, ah, vai dar o falso negativo, né? Fala um pouco para a gente aí, Marcinha, né? Vai dar falso negativo por quê? O que é que provoca o falso negativo? Não, não é, não é. O pessoal já está acostumado. O nosso autoteste, o nosso autoteste de fluido oral depende muito da coleta. Como ele é uma autocoleta, se a pessoa fizer a coleta adequadamente, do jeito que é recomendada, dificilmente ele vai dar um falso negativo. A quantidade de anticorpos que a gente tem no fluido oral, que é diferente de saliva, ela é um pouquinho menor do que no sangue, né? Então, alguns estudos já mostram que, às vezes, muitas, muitas, muitos estudos já mostraram isso, que é quase que igual, né? A quantidade de anticorpos, mas a gente depende da coleta da pessoa que faz, depende da quantidade de fluido oral coletado. Então, fica, por isso que a gente pisa nesse, em ovos aí, quando a gente fala como teste de HIV, tá bom? Obrigada, Márcia. Eu tenho algumas questões aqui para vocês, já são 11h15. Então, vamos fazer... Não, não tem problema. Vamos lá para as questões, Marcinha. Eu falei, nenhum passo adiante, ninguém fica para trás. Não, a minha fala aqui... Ah, terminou? Então, vamos para as perguntas, só que beleza. Mas a Karina tem uma fala aqui. Não, mas ela vai ficar para a quinta. Não, mas aqui, né? Tá muito legal. Vamos lá, pessoal. Vamos com as perguntas. Deixa eu tirar aqui da pergunta e conversar. Diga aí, Marcinha. Ó, tem uma situação que eu tinha falado para vocês. Alguém colocou aqui uma situação. Um paciente em uso de PrEP sob demanda, HSH, tomou dois comprimidos dia 5 de maio, um comprimido dia 6 de maio e um comprimido dia 7. Porém, teve uma relação desprotegida no dia 7. Ou seja, o usuário teve a relação após 24 horas do início da dose de ataque. A pergunta é, ele está protegido ou precisa continuar por mais dias? Não, foi aquilo que eu falei, né? Quer dizer, a PrEP sob demanda envolve quatro comprimidos para uma relação. Você tendo uma outra relação, você tem que manter sempre mais dois dias. Então, do dia 7, ele vai tomar oito e nove. Se continuar, ele vai mantendo. Se parou o dia, volta os dois comprimidos. Então, assim, você veja o que, né? Parece uma coisa complexa, mas não é. Mas você viu? Então, vamos deixar claro. Ela teve a relação... Tomou dois comprimidos no dia 6. Duas horas antes. Duas horas antes. transou no dia 7. Ele vai tomar mais dois dias independente se ele transou ou não. Então, se eu transei hoje, eu vou tomar mais dois dias. Se eu vou transar amanhã, sempre uma rebarbinha de dois dias. Mas não precisa voltar a tomar dois. Isso que é legal. Isso está escrito, né? A gente colocou no slide lá. Depois é legal que vocês veem. Então, sempre para você parar a prévia com segurança, tem, no caso de homens, dois dias. No caso de mulher, sete dias. Ah, mulher mais de uma semana tomando. Então, parou a relação hoje, porque acho que isso é importante, porque tem toda a dinâmica do vírus, né? Então, a Simone que adora a vida sexual do vírus. Ela sabe tudo isso. Aí, tem que manter. Então, no caso dos homens, né? Dois dias, no caso das mulheres, sete dias. Então, é tipo o carro, velho. Quando você freia, ele anda mais uns metros, entendeu? No caso da mulher, ele anda uns 200 metros. No caso dos homens, das mulheres trans, anda menos. Então, é dois dias de continuação e sete dias para mulheres e homens trans, né? E aí, pessoal? Aproveita esses minutos. Denise? Oi? O Salto ainda está questionando aqui quem faz reposição com testosterona deve ter cautela com a PrEP? Então, mas a PrEP contínua, né? Porque é isso, quer dizer, não é sob demanda. Posso me meter? Os estudos que aconteceram, basicamente, teve estudo também com testosterona. Mas isso foi esclarecido que não há problema na PrEP contínua. Então, não veio o problema. Então, tem homem trans que é vulnerável, sim, e que tem que usar PrEP, mas aí usa PrEP contínua. Então, mas esse homem trans que está usando testosterona, ele vai fazer esquema, entre aspas, de corpo de mulher. Ou seja, ele vai sempre pensar mais sete dias depois da última relação. Então, o homem trans está tomando testosterona ou uma pessoa em reposição, ela vai fazer isso. Aparei hoje, mais sete dias. Vou começar sete dias antes. Ela vai fazer esse esquema. E para homem, né? Porque homem pode usar reposição, né? Homem com hipogonadismo pode usar... Ah, também, também. E aí? Essa é outra questão aqui. É, não tem problema. Não tem problema. A interação é com estradiol. Ah, não é com a testosterona. Sendo que a nota até fica chata, fica o tempo inteiro repetindo. É com estradiol. Não com testosterona. Então, o homem que está com hipogonadismo não tem problema. Não tem problema. Ah, que legal. Bom saber. Eu só estava perguntando isso aqui exatamente, porque tem homem que também aplica por hipogonadismo ou por questões estéticas, né? E se estética também tem que ter alguma cautela com a PrEP. É, pelo que eu entendi, não. É, vai bombar e vai tomar remédio. E com álcool, Denise? Tem alguma interação com álcool? Álcool, não. Tanto que a gente, nas primeiras web, né? Ah, pode beber. Pode beber, porque, na verdade, é pra isso, né, gente? Pensa bem. Quem é que toma PrEP? É quem cai na vida, gente. E quem cai na vida normalmente acompanha com... Olha, dificilmente quem cai na vida não acompanha com algum tipo de droga, né? Pode acontecer, mas é mais raro. O álcool está sempre presente no sexo, misturado com sexo. E outras bolinhas de todas as cores, né? Não é isso? Pra isso que veio a PrEP. As informações iniciais, né, que a gente dava lá no começo, continuam iguais, quer dizer, a gente sempre olhada, tomar no mesmo horário, pra virar uma rotina, pra coisa ficar... Mas se esqueceu de tomar de manhã, lembrou à noite, toma PrEP, né? Continua a mesma ideia. E o uso de álcool a gente tem que dizer, quer dizer, não é estimulando que a pessoa use álcool, mas que não tem problema, não tem interação, tá? O negócio é ficar sem remédio, esse que é o problema. O pessoal de Campinas está colocando aqui que eles têm uma procura grande para HSH jovens, né? Que usa o frequente de suplementos pra treinos em academia, né? Como é que você vê isso? O que você vê isso pra esse público? É, eu não gosto disso, não, que às vezes a gente tem mesmo, assim, alteração de creatinina, né? A pessoa joga com uma creatinina limite ali, mas não sei, também é complicado, né? Você tem que dizer pra pessoa, até a questão hepática, a gente vê a pessoa com as enzimas aumentadas e acho que todo mundo já fez isso, parou de tomar, as enzimas normalizam. Aí é uma questão de conversar com a pessoa, né? E você vai... O impacto que está tendo no corpo dela é o uso desses suplementos, dessas coisas. E até mostrar, olha, todas as aminases aumentaram, enfim, aí tem que dividir com a pessoa, você não vai... Enfim, só se tiver uma... Aumentou muito, aí você... Aí tem a parte que você tem que agir, né? Então, eu vou ter que descontinuar, enfim, né? Acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, descontinuar por qualquer razão, assim. A gente tem que investigar a causa, porque a gente fica muito angustiada com isso, porque são pessoas muito vulneráveis. Se você... Alguma bobagem, se você ficou em dúvida, descontinua a PrEP, a pessoa... Você não tem essa segurança que a pessoa não vai se expor, né? Então, tem que... Mas, por outro lado, também não pode ser inconsequente de deixar uma pessoa, quatro anos, sei lá, super elevada, né? Acho que isso é uma coisa de, de novo, de individualizar o cuidado, né? A outra dúvida aqui é sobre os autotestes, né? O que a gente recomenda de autotestes para cada pessoa? Agora... Porque é você que vai... Já pode responder. Já pode responder. Ou não, é seu, é seu. Eles estão perguntando aqui como é que o CRT está fazendo. A gente está recomendando que toda pessoa, né, que faz PrEP tenha acesso aos autotestes. Como ela está voltando de quatro em quatro meses, essa pessoa, quando ela pega a medicação, ela leva autoteste, na ficha dela, ela está prevista até cinco autotestes. Isso varia muito. Não está tendo restrição de autotestes. A gente conversou com o Ministério a respeito disso. Então, eles estão colocando que o fornecimento de autotestes está liberado. Então, uma pessoa em PrEP, na ficha dela, inclusive no Ciclon, está prevendo que ela retire até cinco autotestes. Isso varia muito. Tem gente que não quer nenhum e tem gente que quer os cinco. Agora, é importante definir aonde que ela pega isso e que esse registro da dispensação seja feita no Ciclon, que é ali que é monitorado a entrega de autoteste para pessoas em uso de PrEP. Isso. Para a gente solicitar, aproveitando a deixa aqui, vocês têm que fazer a solicitação dentro do CISLOGLAB. Quem não consegue ver a solicitação dentro do CISLOGLAB, entre em contato comigo pelo aquele e-mail que vocês conhecem, que é o testerápido arroba CRT, tarará, tarará, para a gente poder liberar para vocês. Como a Karina disse, não está tendo problema com autotestes. Vocês podem... Oi? Não, estou dizendo para eles, peçam autotestes. Peçam autotestes. A gente passou por um momento de limitação no ano passado. Isso. Agora não é demais. Uma licitação passando para outra. Teve um momento que teve essa história de que estava restrito à distribuição. Não estamos com restrição de distribuição de autoteste. Apenas temos que saber para quem que ele é destinado. Neste caso da PrEP, essa pessoa é VIP. Ela é prioritária para a dispensação do autoteste. Isso. Para ela e para outras pessoas. Outra pergunta aqui, que eu acho que é lá de Itapeli, se eu não me engano, que eu não estou conseguindo ver aqui, que estão falando para você comentar sobre a pessoa apresentar um teste de HIV no máximo de sete dias para pegar o medicamento. Como é que vocês veem isso? Então, a gente inventou isso aqui, né, esse ano lá em 2018, porque tinha o pedido dos exames e aí, se a pessoa, que a ideia era a pessoa acolher no mesmo dia, ficar esperando e passar na consulta. Aí, o que que acontecia? Você só tinha os testes rápidos e os outros exames não ficavam prontos. Tinha transaminase, creatinina. Então, a gente bolou e falou, não, vamos, a pessoa vem antes. Eu sei que é uma coisa difícil dessa pessoa morar longe, enfim, mas ela tem que vir uns dias antes, não pode ser mais do que sete dias. Sim. Ela tem que vir, é, para você, se a pessoa fizer, já acontece também, se a pessoa quiser vir no dia, isso a gente pode fazer, né, só fazer o teste rápido, liberar, mas depois a pessoa, o profissional que está liberando, tem que lembrar de ver os exames depois, depois pode ter um VDRL positivo. Então, assim, o padrão é esse, a pessoa vem sete dias antes, né, não pode ser oito dias antes, porque o teste HIV tem que ser recente, porque senão perde o sentido, né, e aí você, você na hora da consulta, você vai ver só os testes rápidos, aí vai tomar a conduta, e depois tem que lembrar de ver os exames. Se, se, se você fez no mesmo dia, se você fez sete dias antes, tudo bem. E na rede privada que vem essa questão. Não, mas aí não, é que está isso, quer dizer, o que ela está dizendo é que existe uma regra, que para eu pegar a minha medicação, eu tenho que estar com o exame. É o mínimo. De uma semana, né, que é isso, quer dizer, quando eu venho da rede privada, por exemplo, vou numa UDM buscar meu remédio, lá na farmácia, antes de me entregar, está na minha fichinha, lá no resultado de HIV, assinado, bonitinho, e a data, e datado, né. Então, o que que acontece? É uma exigência? É. Eu posso me fazer o teste rápido, no dia que eu vou pegar a medicação? Posso. Posso fazer o teste, se ela estou, estou, não sei, volto no meu médico, ou faço de novo, faço o teste rápido, né. Faz autoteste. Faz autoteste de sangue, compro, faço autoteste. Eu vou orar mesmo. Ou faço continuidade. Se for a continuidade, posso usar o próprio autoteste, mas é isso, ela, quem está citando essa questão, é porque é uma exigência para a entrega da medicação, que o teste de HIV não esteja distante, mas fica uma semana para a gente evitar de estar dando medicação para alguém que está infectado, né. Mas assim, quem está fazendo tem essa vivência, né. Então, o usuário de prép, às vezes acontece, ele não vem na consulta, depois aparece, ó, meu remédio está acabando, né. E aí, aquela confusão para o serviço, mas, a gente sempre tem naquela, a gente aprendeu, né, com os HIVs, né, que não pode faltar remédio, a pessoa não pode ficar sem remédio, a gente acaba dando um jeito, colhendo os exames, ele espera o teste rápido e a gente libera. Mas, para o serviço, é complicado, que vai ser uma pessoa que vai chegar espontaneamente, não estava sendo esperada, e ainda o profissional tem obrigação depois de ver os resultados. Então, isso excepcionalmente acho que pode ser feito, né, a gente acaba fazendo isso, mas eu acho que a gente, por tempo, acho que a gente vai ter que trabalhar com as pessoas faltosas, né, a Karina começou a falar, a gente tem que ter o celular institucional para mandar recado, para monitorar, mas aí, a gente já falou muito, né? Eu quero guardar, eu quero guardar esse assunto, porque ele não é tão simples, né, porque a gente fala de cuidado compartilhado, cuidado compartilhado vai ter essa questão, vai ter gente chegando, fatalmente acontece, não é difícil acontecer, da pessoa chegar no teu serviço, falar, minha prep está terminando, ou esqueci da consulta, enfim, várias situações, vamos discutir na quinta-feira, situações comuns, situações especiais, mas é, é um fato, nós estamos lidando com gente que não está doente, né, que tem retorno muito longe um do outro, que quatro meses é tempo para caramba, e aí, a gente vê um pouco mais esse manejo do dia a dia na quinta-feira, que tem várias situações que a gente surfar nelas e ver como é que resolve com menos, menos problema, mas que, que vai acontecer, vai, não, não dá para atender prep quadradinho, super quadradinho, sem pensar em exceções, é difícil, é difícil porque, é, o dia a dia tem se mostrado assim, são pessoas que estão na vida aí, super dinâmica. Nós estamos terminando hoje, gente, né, mas sim, alguma questão premente, e como é que está aí? Tem mais coisas aqui, mas eu acho que aí você, tem coisas que vocês vão falar na quinta-feira, e tem coisas que a gente já falou aqui, as pessoas estão perguntando, e a gente pode mandar depois também, não tem problema. Manda para mim as questões, por favor, e eu queria, agora, como eu gosto de terminar no horário que a gente prometeu, primeira coisa que eu vou fazer é agradecer a você, Marcinho, que nas suas férias está aqui com a gente, super obrigada, me senti bem mais segura aqui com você aí, pilotando, porque como você vê aqui, a gente tem problemas térmicos aqui de acompanhamento, então super obrigada que você ficou com a gente, querida, agradeço a todo mundo que ficou aí firme com a gente até as onze e meia. pessoal, eu só tenho uma notícia bem triste para dar, agradeço a todo mundo também, a Rita Lee acabou de falecer, moçada. É mesmo. É, então, agradeço também a todos vocês, Karina, obrigada, pessoal, obrigada, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Ai, que triste que eu fiquei agora, que a nossa roqueira se foi, e olha lá. Ai, 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 mas, ó, então, queridos, a gente se despede, né, Denise? Obrigada, aqui na minha dupla firme, aqui do meu lado, quinta-feira, pessoal, nós vamos continuar essa nossa conversa, tá bom? Eu espero vocês na quinta, aqui no nosso Bate Canal. Um beijo grande para todos. Tchau, faltou a alma da Karina, né? Não, mas, ah, nenhum passo para frente. Não, não. Tchau. 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 Tchau, Dalma. Até aqui, a sua alma. Excelente. Tchau, queridas. Tchau. Tchau. Está no celular, eu acho. Tchau. 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 Tchau.